Abertura, Nilson. Não esquece da abertura, Nilson. Abertura, Nilson! Abertura, Nilson! Abertura, Nilson. E ele foi o único que conseguiu zerar a Dinocruz 3. Teve a façanha, por isso que eu chamei ele pra cá. Ele conseguiu jogar esse troço ruim. Como é que você conseguiu controlar aquela câmera, meu parceiro? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu falei assim, né? Bom, vamos ver no que isso aí vai dar, né, mano? Vamos ver se isso aí tem alguma coisa de Dinocruz ou se é só invenção de moda. Mas deixa isso aí pra vão primeiro, depois quando chegar lá no Dinocruz 3 a gente fala mais. E meu amigo Sérgio lá do canal Game Office. Galera, vai lá, se inscreve no canal desse mundo que não faz mais vídeo. Tá pior que eu, cara. Tô prometendo aí, eu vou ter que cumprir aí o Xemui, né, né, Vini? Pra gente finalizar pelo menos a série. E amanhã, eu acho que tem, amanhã ou sexta, tem live lá, vou participar. Sexta-feira vai ter uma live de Super Mario 64. Vou dar minha opinião polêmica, porque aqui eu não vi que é em cima do muro, entendeu? Aqui tem café no bule, meu irmão. Nelson, posso falar uma coisa? Você está muito alegante hoje, cara. Iluminado, bem trajado. Gosta assim, cara. É o frio. É o frio, é o frio. Mas antes de entrarmos, né, nessa, falar dessa trilogia aí que é subestimada por muitos, poucos jogam, né, senhor Vini e o Sérgio. Vamos zerar ainda. Seria o trem, não. Pois é. Aí o, antes, né, de nós começarmos aí a entrar na pauta, eu vou botar aqui, pra não esquecer, né, mano. Os caras até me cobraram aqui, ó, no próprio chat aqui, no chat da live e depois nos comentários. Ó, você esqueceu, ó, esqueceu a intro do canal. Os caras adoram a intro aí. Vamos lá. POP STOIS Voltamos e, galera, vamos aí começar aí, agora, definitivamente, nossa live, né? Que, vamos ver aqui, antes de começarmos aí, vamos ver quem está aqui. O imundo do Luiz falou que agora é assim. O nosso amigo aí, meu amigo também, o Lúcio aí, né, João Lúcio. Boa noite. O maior jogador de Fila. Aí, tá zoando o gigante, chamando de calça bege. Tô de calça bege hoje não, rapaz, tô de calça jeans preta hoje, é mundiço. Se liga na flexibilidade. Ele falou que algo de errado não está certo, hein. Mas vamos lá, vamos para o primeiro tópico da nossa live. Bom, quando vocês conheceram o primeiro Dino Crisis, se foi na época, se foi depois, conseguiram zerar? Porque ele é um jogo, ele é um jogo hardcore, cara. E aí, vou começar pelo Sérgio. Vamos aí, Sérgio. Ah, eu conheci Dino Crisis, foi pela revista. Revista Capricho. Tô brincando. Revista... Revista... Não sei se você sabe se foi ação Games ou Super Game Power, né? E aí, deu aquele clima todo porque nós já estávamos acostumados com Resident Evil. Já tinha sido lançado Resident Evil 2. O 3, eu não lembro se ele já tinha sido anunciado ou não. E rolava na revista que ia ser o Resident Evil de dinossauro. Da Capcom, né? E aí, as fotos da revista mostrava o jogo assim, todo em 3D. E eu ficava com a boca atrás da orelha. Porque você tá tão acostumado com Resident, com aquela imagem fixa, com o personagem 3D. Mas, no fim das contas, tudo deu certo, assim. Ficou um jogo bem legal. A câmera te seguindo. Isso foi uma coisa bem inovadora. Pra esse gênero do Survival Horror, vamos botar assim? Não, bem inovadora não. Só tinha... Primeiro, foi antes de com a de Verônica, pô. Bem inovadora. A de Verônica pegou isso aí, né? Então, porque o Resident Evil clássico era aquela coisa que eu falei. Você não sabe que zumbi tá quando você vai virar a esquina da câmera virar. Já o Dino Crisis, só naquela introduçãozinha lá, quando você acaba de ligar o gerador e aparece o primeiro Velociraptor. Que ele some lá, como fica aquele racho de sangue, né? É bastante suspense aquela parte ali, né, cara? Cara, aquela parte ali... Ó, você fica... Você fica tenso. Ele te cria um clima todinho naquele momento. E quando você tá correndo o bicho, a câmera vem te seguindo, assim, certinho, cara. Nossa, achei aquilo muito, muito legal. E eu, se eu não me engano, não lembro direito. Se o primeiro... A primeira vez que eu joguei ele foi... Foi na época? Foi na época, foi na época. Eu só não lembro se foi o japonês ou se foi o americano. Eu acho que foi o japonês. Foi o japonês, porque o japonês chegou muito antes, o americano demorou um tempo. É, o americano sempre demorava um pouco mais. E a galera da Players, né? Da galera da pirataria, não perdia tempo. E também tinha demo... Logo tava lendo a camelô, já. No Resident Evil 3 tinha a demo do Dino Crisis, cara. Ah, então o Resident Evil 3 já tinha saído, já. Nem lembro. Já. Saiu meses antes, meses antes, o Dino Crisis. Não, o Dino Crisis não saiu meses antes. Não? Sim, saiu... Não sei. Só que um promoveu o outro, Vini. É por isso, é porque um promoveu o outro. Perfeito. E eu gostei muito, assim, achei um jogo difícil. Não, é. Perto do Resident Evil. Pra caramba. Nossa. Eu acho que foi o japonês, sim. Porque foi o japonês, porque tinha coisas ali que eu acho que eu travei no jogo, eu não consegui avançar. Aí eu só fui jogar depois, pra valer, com o americano. Aí, beleza. Deu pra zerar o jogo. Aí, beleza. Foi basicamente isso aí. Minha vivência com o Dino Crisis. Aqui. Vamos lá. Vamos responder. Vamos responder aqui. O Marcelo de Jesus falou boa noite a todos. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. O Ferreira falou boa noite a todos. Eu vim ver o dinossauro Rex. O bicho é chato, meu irmão. O bicho é pior que o Nemesis, cara. É melhor que o Dino Anaconda, né? É melhor ver o Dino Anaconda, né? O primeiro, o Marcelo de Jesus disse que o primeiro Dino Crisis é muito bom. Com certeza. E o Rodrigo S.A. falou, Dino Crisis 3 existe? Existe. Só que pouca gente conhece, né, Gigante? Rapaz, pouca gente. Pouca gente. É porque ele ficou exclusivo no Xbox, né, cara? E naquela época as pessoas tinham mais Playstation 2 do que Xbox, né, cara? Mas vamos lá, então. Gigante, fala aí. Você quer que eu repita a pergunta? Ou você... Mas... Quando foi que eu joguei Dino Crisis a primeira vez? Eu acho que eu só fui jogar Dino Crisis só quando lançou o americano mesmo. O primeiro, né? Foi no começo de 2000. Foi no começo de 2000. Exato, né? Isso. E, cara, eu assim, eu concordo com o que o Sérgio falou aí, que o jogo de câmeras, assim, a movimentação de câmeras desse Dino Crisis 1, ele é muito bom, né? Excelente. Ele realmente, ele dá um diferencial, né? Tanto que os residentes da época não tinham esse jogo de câmera, né, de acompanhar da forma que faziam no Dino Crisis 1. E eu vou falar a verdade, assim, eu não consegui zerar ele. É normal, eu não acho isso... Eu não acho isso... Rapaz... Ele é muito difícil, cara. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu vou dizer, na época, assim, do estilo de jogo survival, né? Pra mim, o Dino Crisis é, de longe, naquela época, do estilo de jogo mais difícil. O 1. O 1. Só um adendo aqui, gigante. Rapidinho. Só um adendozinho. A dificuldade que você tá falando... Não, rapidinho, rapidinho. A dificuldade que você tá falando é uma coisa que eu até esqueci de comentar aqui. Os itens de Dino Crisis são itens estranhos. Sim. Quando a gente vê pela primeira vez. O Resident Evil, quando você pega um pente de bala... Ele brilha, né? Quando você pega... Não, eu tô falando de durante o jogo, não. Eu tô falando de dentro do menu, mesmo. Você olhar aquilo e falar assim, isso aqui é o quê? Pra enfiar em quê? O que que é isso? Não sei, entendeu? Porque ele usa, às vezes, os itens um pouco... O próprio menu, ele é um pouco zoado também. Não é tão... É confuso. O próprio menu, ele é... O próprio menu, assim, ele é bem diferente, por exemplo, igual do menu do Resident Evil. Você vê que é tipo em planilha, né? Parece uma lista. É mais simplório. Na verdade, é mais simplório, né, gigante? Ele é diferente, né? E, assim... Cara, esse jogo... Pra vocês terem ideia, né? Essa geração nova de jogadores, que não pegou essa época, se pegasse esse jogo hoje... Nossa senhora! Eles teriam que apelar pro YouTube. Eles teriam que apelar pro YouTube. Não, Deus, não precisaram pegar. Porque... Munição escassa, né? Você não pode sair igual doido atirando em qualquer bicho que aparecer pela frente. É mais escasso que o real ainda, cara. Que Resident Evil 1. Vamos dizer que 50% do jogo você tem que fugir dos bichos. Dos dinossauros que aparecem. 50? Muito mais! Muito mais, cara! É, eu acho que eu fui até econômico. Vamos colocar uns 70% do jogo que você tem que fugir. E o detalhe, né? Se você mata um Velocirrapto numa sala, e sai dela e volta, o bicho tá lá de novo. Ou seja, né? E a munição, ela não aparece de volta pra você igual o bicho, né? A porra pra matar isso. Mas não é o mesmo Velocirrapto, é o outro. E os zumbis, né? Fazendo uma comparação, né? Se for olhar os bichos, vamos dizer assim, né? Os Velocirrapto, no Dino Crisis, é como os zumbis no Resident Evil. Os Velocirrapto, eles te dão uma carreira. Os zumbis não, eles vêm toda... Tudo sonsão, se rastejando. Você consegue fugir deles. Agora os Velocirrapto são mais espertos, mais ágios. O amigo do Sérgio tá na live aí, ó. Rodrigo. Rodrigo Linhades. Não sei se o Rodrigo era fã de Dino Crisis. Fã de Resident. E assim, eu joguei, gostei pra caramba, mas passei mal. O jogo tem, assim, uma porrada de quebra-cabeça, puzzles, pra fazer e não são fáceis. Tanto que eu lembro que tem um lado dos encanamentos, dos canos, que o desgraça de troço difícil é aquilo ali. Caramba! E aí, o jogo não te dá uma dica. O jogo não te dá nada. O jogo não te dá uma dica. Ele é tipo... Ele é aquele jogo assim, pra realmente você falar assim, vamos ver se você fez supletivo ou se você estudou direitinho. É um jogo demais. É um jogo demais. Eu vou falar sobre isso. Mas é um excelente jogo, realmente. É aquele jogo que difere as crianças dos homens, né? Que faz assim... Então até hoje, gigante, você não conseguiu zerar o jogo. Rapaz, até hoje eu nunca consegui zerar esse jogo. Eu admito, é tenso. Mas é um jogaço. Tem realmente um mérito enorme. Sim. Vini! Bora! Vamos lá! Como eu conheci o Daniel Cruz, na época, assim como o Sérgio, através de revistas, foi meio... Cara, ele ficou muito ofuscado por causa do próprio lançamento do Resident Evil 3. Tipo, você via uma revista dedicando uma página de... Sabe? Até porque era um jogo estreante, né, cara? De preview mesmo, do Resident Evil 3. Aí você via notinha de Daniel 3. Mas eu lembro que as notas eram bem altas. Sim, sim. Aí eu fui... Engraçado, porque nos fliperamas das locadoras aqui da cidade, ele não fez muito sucesso. Porque, cara, todo mundo queria jogar Resident Evil 3. E quando ele lançou, apesar de ter vindo a versão japonesa, todo mundo ainda estava na vibe de Resident Evil 2. Aí tinha o Resident Evil Director's Cut que veio e a galera estava rejogando. E a Daniel Cruz tem um problema de personalidade muito forte que eu acho que resulta nessa questão da galera, pelo menos aqui, não ter abraçado tanto. Porque ele tem a proposta de ser frenético... Responde aí, ô Vinícius. Responde o... Ô Rodrigo, eu já escrevi aqui, ó. Eu já escrevi, é porque já aconteceu. É, você não pode contar nenhum fato venéreo aí que o povo já... Essas histórias de pescador safado. Mas assim, ele vem com a proposta muito boa de ser mais frenético o Gigante. Qual é o seu nome, Gigante? Pelo amor de Deus, já esqueci. É Cleidson. Gigante, velho. Gigante é melhor. Vou falar Gigante aí, tá de boa. Meu segundo nome. Gigante, Caça Bege, enfim. Então, como o Gigante falou, essa questão da jogabilidade dos inimigos mais intensos, que os zumbis, o mongoloides... A gente tem o Hunter aqui e ali, mas é mais frenético. Porém, ele te entrega uma jogabilidade frenética e aí daqui a pouco tem aquelas quebras de ritmo com aquele tanto de puzzle. Então, a gente não abraçou tanto a galera. Eu fui jogar, por incrível que pareça, não nas locadoras, porque eu tava na vibe de Resident Evil ainda. Mas, na casa de um amigo meu, o Alessio, ele tinha computador, um dos poucos que tinha. Olha, Vini, eu não sei se você tá lembrado mais rapidinho, mas o Dino Crisis 1, ele tem mais puzzle que o R1 e o R2 junto, cara. Sim, sim. E aí a gente foi jogar, lembra daquela, eu não sei se vocês consumiram essa revista na época, PC Gamer Expert, que vinha sempre um jogo. Sim, que vinha o CD, né? O CDzinho. Só jogando. E uma dessas edições era o Dino Crisis. Nossa. E ele saiu em 2000 pro PC, eu acho que bem atrasado, lá pro final de 2000. Sim, foi jogar, tipo, 2001, por aí. A versão de Dreamcast é portada do PC, Windows é? Sim, sim. Sim. Cara, assim, os gráficos muito melhores, tudo muito melhor na versão de Windows. E, cara, foi que naquela época eu não consegui gostar desse jogo, porque, mano, é muito puzzle e os, ao contrário de Resident Evil, que os documentos, quando eles não tem muita serventia, é só texto, aumentando o lore do jogo. E os que tem relevância, sempre tem um código de uma cor verde, de uma cor vermelha, então tu já percebe o que você precisa. E, mano, os quebra-cabeça, tipo, exigia muito de você estar lendo documento, procurando documento pra você resolver, e a gente ficou muito perdido. Muito perdido. Se eu não me engano, o Alone in the Dark 4 também tem muito isso, né, Gigante? Você tem que ler muito texto pra você achar os códigos, né? O Alone in the Dark 4 é penso, né? Ali, Alone in the Dark também é outro jogo que, realmente, também, ele não te ensina muita coisa, te obriga a quebrar a cabeça ao extremo. E, assim, não é uma coisa ruim, né, cara? Tipo, mas quando você domina, ou tem algum domínio do idioma, bacana, mas naquela época, eu ainda era fraquinho no idioma, então, não era uma época fácil de conseguir detonar da internet, porque a gente tinha só internet discada, só podia usar a internet no sábado e no domingo, e esse tempo era reservado pra pornografia, a gente não ia ver detonado. Rapaz, só te, só te, só uma observação, te interrompendo aí, é, um detalhe, né, na época, só conseguia progredir de forma, realmente, mais rápida nesses jogos, na época, quem manjava um pouco de inglês, né? Sim, sim, sim. Porque... O próprio Presidente Ivo... Quebrar, porque o fator dificultativo desses jogos, na época, também era o idioma, né? Que já tinha a dificuldade própria do jogo, aí você tinha que entender o que tava falando ali ainda. Não, o cara que zerou de no crisis no japonês, mano, é ser humano não, mano, é o cara é T, mano. É o famoso cara que tem tempo, era aquela criança que matava aula pra jogar, porque não tem condição não. É o ET, mano, o cara é o ET, mano, porque é difícil... E se eu não me engano, se eu não me engano, um amigo meu zerou. Rapaz, eu acredito. Aquele amigo, aquele amigo seu que o pai dele trabalhava na Nintendo? Não tive amigo que trabalhava na Nintendo, não. Aqui é uma coisinha, uma coisinha... Ah, não, termina aí, amigo, vou lembrar uma coisinha aqui, pode ir lá, vai lá. Você tá com fama de falastrão. Então, não terminamos o jogo, flopamos, porque logo depois a gente pegou o excelente Soul River, The Gates of Kings, Soul River, e aí foi pro limbo, foi pro caralho. E depois eu consegui o Dreamcast, anos depois, e tive a oportunidade de jogar a versão do Dreamcast, já tendo conhecimento maravilhoso. É demais, velho, nossa senhora, velho. E eu joguei, e eu entendi, e eu gostei. Eu não tinha gostado do jogo, eu falei, putz, que jogo chato, toda hora tem que voltar, toda hora é documento, todo momento. Mas, mano, como o Gigante falou, cara, quando você domina o idioma, ficou melhor, ficou mais agradável. Os dinossauros, no começo, são um grande problema, mas como eu já vinha da escola Resident Evil, e eu sou um cara muquirana, então eu sempre tô economizando recursos. É confuso a gestão de itens, a mistura de itens? É, o jogo não te ensina tanto. Mas, cara, é um bom jogo, a história... Um pouco clichê, eu diria, mas adulta, por um momento que ela foi lançada, né? Fala de guerra biológica, de uma traição, né? De o cara tá ajudando um país que quer guerra com a porra toda, por causa de uma fonte de energia infinita. E aí eu fui entendendo isso, o jogo foi começando a passar, tem um sentido melhor. Não, a história é massa, cara. Sim, o que os colegas falaram aí sobre gestão de câmera e a questão do 3D em tempo real, nem vou precisar falar, porque endosso tudo o que eles falaram, realmente era algo que a gente não via no Resident Evil, mas o que, pra mim, o problema de Dino Crisis é essa dificuldade, ele tem uma personalidade, ele quer ser um jogo frenético, mas ele vai parando, sabe? Ele é frenético numa fuga e daqui a pouco ele trava e... Isso acontece com os God of War, lembra? Os God of War também é assim. Sim, sim. Mas assim, é um bom jogo, recomendo até hoje que jogue, inclusive, recentemente teve um patch pra versão de PC que tá rodando em 4K. Muito bom, muito bom jogo. Eu gostei. Eu tive uma experiência muito ruim no começo, mas quando eu pude jogar de novo, eu gostei bastante. Deixa eu fazer um comentário aqui. uma coisa que nós passamos batidos e é elogiar a abertura em CG do jogo. Não, é muito massa, cara. A abertura é top mesmo. Ela é top demais. Tem referência a Jurassic Park ali, Pocinha ali, fazendo... A gente não vai ter nova esse jogo, né? Ficou um pouco, como você disse, ficou um pouco datada, mas ainda é banheiro. Não, mas a gente... É, ela é datada, tudo bem, mas ela é superior ao Resident Evil 2 e nível de Resident Evil 3. Mas a gente pode ver que a Capcom deu uma melhorada ali nesse... Mas eu pego, aquela época, eu vou dizer, não vou dizer nem de ano a ano, mas de 4 em 4 meses que saiam jogos pro Playstation 1, tu já viu um salto astronômico na CG. Sim, sim. Uma época que era muito alta. Tipo assim, ele é a nível... Tipo assim, é bem melhor do que a do Resident Evil 2, que é bem bonecão mesmo. Sim. Mas ele rivaliza com o 3. Você vê que a diferença do 2, o Resident Evil 2 com o 3, a CG, aquela cena mesmo na cidade, cheio de detalhes, é rivaliza. O Dino Crisis... O Dino Crisis 1 é um jogo que eu joguei já faz muitos anos, eu não lembro. Eu não tenho a história na cabeça igual o Resident Evil a gente tem. É um pouco vago, mas uma coisa muito interessante... Você jogou pouco, Sérgio, é por isso. Sim, mas uma coisa muito interessante também foi que na abertura do jogo, o T-Rex engole aquele cara... Sim. E tem toda aquela parada da localização do walk-talk do cara, da parada... E isso vai decorrendo durante o jogo todo, praticamente, essa conversa aí. Achei bem... uma sacada bem legal do Enri, do Enri, da história. Ficou bem legal. É, agora eu vou falar aqui minha experiência. Bom, na época... Na época eu joguei, né? Cheguei a jogar na locadora aí. Só que, cara... Como eu joguei, como eu disse, como eu joguei a versão japonesa, eu travei numa porta perto do laboratório, que eu não sabia como abrir. Eu não conseguia achar o código pra abrir aquela porta. Aí, eu desisti na época. Inclusive, jogava eu e um amigo meu, o Stanley, né? Que até morreu já. Aí, cara... E eu e ele não conseguimos, porque o jogo era japonês, né, cara? E passou o tempo, chegou o americano, chegou outros jogos. E eu fui jogar... Eu fui jogar... Eu fui zerar ele, né? Muito tempo depois. Eu fui zerar o Dino Crisis 1. Acho que em 2018, quando eu peguei esse Dreamcast que eu tenho agora. Aí, eu peguei essa versão e zerei. A primeira vez, eu zerei com... Acho que duas horas e... 45, mas eu fiz a rota mais rápida, né? Com menos puzzles, as escolhas, né? Porque você sabe que esse jogo, assim como Resident 3, ele tem as escolhas, ele tem três finais diferentes e tem as... Dependendo das escolhas que você faz, tem os finais diferentes, né? E você vai abrindo as coisas. Então, eu zerei muito tempo depois, cara. E, mano, eu acho muito legal que na época, né? É igual vocês todos falaram aí que, por exemplo, o menu do Dino Crisis, ele não era tão limitado quanto o de Resident. Mas, ao mesmo tempo, ele era confuso e guardava muita coisa. Ele guardava muita coisa. Até as chaves... Até as chaves, quando você tinha que usar a chave, né? Que era um plugin... Lembra que você tinha que usar um plugin pra colocar dentro da caixa, tipo uma caixa box, ô Vini? Vocês lembram disso? Sim. Você achava um plugin, aí você podia... Às vezes o inventário ficava cheio, mas pra encher o inventário, cara, era muita coisa. Mas existia. Aí você chegava, encontrava esse plugin e botava lá na caixa as coisas que não dava mais, né? E outra, é como a gente falou, o jogo era muito escasso. O jogo te obrigava a você fazer dardos venenosos pra não gastar as armas. Você pegava 12, né? Você pegava 12, fazia dardos venenosos, misturava, né? E o jogo não te ensina como é que faz os dardos venenosos, mas porque tinha alguns dardos que se você fizesse errado, ele só era tranquilizante, ele só deitava lá e ficava um tempão e depois acordava. Cara, eu gostava desse dardos tranquilizantes mais do que os outros. Sim. Querendo ou não, se você abate a criatura, ela volta depois. E é aquilo, né? Como eu disse, o jogo, você escolhe ou ficar do lado do Rick, ou ficar do lado do... Até esqueci o nome do outro cara, mano. Do Gale. Do Gale, mal-humorado pra caramba. Muito mal-humorado, cara, mano. Eu queria meter uma bala na cara desse Gale. Cara, chato. Eu achava esses dois personagens meio sem carisma. Não, o Rick é massa, o Rick é massa. Cara, pra salientar aqui, a versão de... Dreamcast, eu já vi comparações entre a versão de Dreamcast de PC, a versão de PC perde nas texturas, cara. Porque os caras aumentaram a resolução interna do jogo, ou seja, e quando você vai jogar tanto no emulador quanto no videogame, ele roda no videogame a resolução na época, que era alta, né? 640 por 480p, não o 480i, né? 480p real. Cara, e a imagem, assim, não tinha serrilhado nenhum, velho. Você pegava e botava lado a lado a versão de Play. A versão de Dreamcast, cara, dava a toca. Eu creio. Em relação ao PC, o que acontecia muito nessa época, inclusive esse jogo, foi logo no começo ali das placas 3DFX. Sim. E muitos jogos, eles vendiam mais quando eles não tinham a necessidade, a obrigatoriedade de você usar essa placa. Então muitas desenvolvedoras nessa época, tipo, um jogo maravilhoso, ai caramba, Outcast, por exemplo. Mas, obviamente, tinha opção, Vini. Não, mas muitos jogos não tinham opção, pô. Entendeu? Então, assim, o Dino Crisis mesmo a gente jogou no computador que não tinha esse tipo de placa. Entendi. O que eu tô falando é que o Dino Crisis do Dreamcast, pra mim, eu fiquei um pouco decepcionado, porque vimos Código Verônica e, tipo assim, o jogo... Você esperava um remodelamento de gráfico, não é assim não, cara. Não, não, não precisava nem remodelar o gráfico, só botar as texturas a nível do Dreamcast. Não, sério, sério, para pra pensar. Meu Deus do céu. Esse jogo, eu não lembro se foi a própria Capcom que portou ele. Por ele usar o Windows CE, ele já não, primeiro já não usou a capacidade do Dreamcast. E se ele usasse... E? Sem ser ilhado o jogo, velho. Com a resolução maior, cara. Só tá aumentando a resolução. Só tá aumentando a resolução. E se eles botassem texturas a nível do Dreamcast, a gente teria um jogo melhor ainda. Agora que eu te falo, se eu já jogou um, a gente teria melhor ainda. Agora que eu te falo, você já jogou esse jogo no VGA Box, no Dreamcast, pra você ver a imagem, o nível de qualidade da imagem? Ou seja... Eu boto ele no headroom aqui, em widescreen, cara. Eu não acho, senhor. A gente tá falando de qual franquia? Dinocrisis. Os caras iam meter dinheiro em Dinocrisis no Dreamcast. É, no primeiro jogo. Custava, cara. Custa. Você sabe quanto tempo eles portaram o Resident Evil 2 e 3? Semanas. Os caras, tipo... É a mesma decepção da galera que foi jogar Resident Evil 2 e 3 no GameCup. Vai dizer que não. Não, não chega tanto assim, não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Você nem jogou, César. Pelo amor de Deus, cara. Você nem jogou. Tá bom. Tá bom. Ó, o Rodrigo... Vamos ler aqui um pouco o comentário que a gente tá deixando a galera de lado. Lá vai o... Lá vai o Vídeo, o Aláuz. Vamos começar daqui. O Sega Saturn Mania, que é o nosso amigo Rodrigo, disse que Deep Fear era incrível. E mostrou que o Sega Saturn era capaz de fazer. Sim, cara. É um baita jogo de Survival War que poucos jogaram. O nosso amigo Luiz disse que com certeza é um jogaço. Deixa eu ver aqui. O Final Boss disse boa noite a todos. O Oráculo Nerd disse que Dinocrisis joguei no Dreamcast. Foi muito bom. Principalmente a tensão que o jogo passa, sim. O jogo passa bastante tensão. E o Final Boss disse que a live só da velharia é... É tanto velharia do jogo e nós. Tudo bem, né? É o velho ainda. E o Rodrigo Zé S.A. disse que... Eu lembro da época as revistas falando mal do Dinocrisis. Não lembro não, cara. Eu lembro que todas... A grande maioria das revistas deram nota de oito pra cima pra Dinocrisis, cara. O primeiro. Até o R3 no Dreamcast falavam que era preguiça. Só saiu as conversões de PC no Dreamcast sem muitas novidades. Sim. Sim. Mas a questão gráfica foi melhorada. Você quer um exemplo, Nelson? De um detalhezinho? Pega tom de raiva. Peraí, deixa eu só... Vai falando, então. Deixa eu só terminar aqui de... Tá, vai lá, vai lá, vai lá. O Rodrigo S.A. disse que acho que foi na ação games, mas eu não lembro direito. Aí é tenso, eu não lembro, cara. E o Nintendista de Wii U disse que comparar Play 1 com o Dreamcast, que é a sexta geração, é covarde. Sim, verdade. Não tem nem comparação, cara. Deep Film é uma franquia que eu gosto muito. Não, não chegou a ser franquia, cara. É só um jogo. Só existe um jogo, então não é franquia. Franquia é quando existe mais do que um jogo, né, Sérgio? Dino Crisis 1 dá muito mais susto que rei em algum... Eu acho. É. Porque às vezes o... Passou de três jogos, já vira franquia. Sim. E o Final Boss disse em termos gráficos, concordo com o Sérgio. É. Rapaz, eu acho que vocês jogaram um pouco. A galera aqui concorda também, vira e concorda. É de zoeira. Vamos lá. Eu tava falando do... Um exemplo básico aqui. Jogamos Tomb Raider Chronicles e Last Escape no Playstation. Jogamos no Dreamcast. Todo o cenário do Tomb Raider, tanto do Dream quanto do Play, a contagem de polígonos é quase a mesma. Não muda muita coisa, não. O que aumenta ali é a resolução. Mas já olhou a personagem, a Lara Croft, do Dreamcast para a do Play? Eles fizeram um pequeno trabalho ali de aumentar o número de polígonos dela. Pronto. O Dido Crises, cara. Mas o cara... Mas olha só, Sérgio. Tinha como fazer isso. Entendi. Saiu muito... Agora... Entendi qual o problema do Sérgio. Ele não gostou da contagem de polígonos dos seios da região. Isso aí. Mas é sério. É tipo assim. No Dreamcast saiu muitos jogos melhorados do Play 1, lembra? Que saiu um monte. Não foi só um, não. Test Drive, Tomb Raider. Vários jogos que eram melhorados. Nossa, que melhora. Mas melhorou. O Dido Crises foi um daquele que não foi só uma melhoria, não. Aí fizeram uma melhoria gráfica bastante alta. Só que não foi a nível do código Verônica igual você esperava. E aí era demais. E os caras iriam ter que refazer o jogo, pro. Dino Crises não tem processo nem no Playstation, porra. Prova final. Prova final. Faz o seguinte. Faz o seguinte, então. Você ainda tem o Dreamcast aí. Pega o Dino Crises do Dreamcast. Roda. Joga ele um pouquinho. Aí vem. Pega o Blinkast. O Blink, aquele molhador de Playstation pra Dreamcast. E bota o Dino Crises pra rodar. Se não vai estar a mesma coisa. Terminou? Terminei. Obrigado. Fala assim, ó. Pega o microfone assim, ó. E pra terminar aqui o tópico, duas coisas que eu acho massa no Dino Crises 1 é o seguinte. O plot do T-Rex é o mesmo do Nemesis. Só que o T-Rex é mais persistente que o Nemesis. Mais maldito. Você não consegue nem deitar. E você não consegue nem deitar o T-Rex no tiro. É literalmente um FTP. Porque você dá um tiro de doze na cara dele. Você só afasta ele, velho. Você só afasta. Eu não lembro muito bem. O T-Rex, ele é meio... Mas avisa, né? Tá sempre avisando que ele tá chegando. Não é igual o Nemesis, chega do nada. Avisa porque na hora que ele começa a vir, tudo balança no cenário. Por causa do tamanho dele, né, cara? Ah, sim. É, na verdade, o Nemesis também, em algumas ocasiões no 3, ele avisa também que você escuta o rugido dele de longe, né? Você fala que você, às vezes, escuta a porta abrindo, né? O Ferreira já tá imaginando a Regina na 1... Como é que fala? Na 1 rio, em Jain 5. Em Jain 5, aí, ô, Vini. Nossa, cara. Nossa, cara, cara. Nossa, cara, mano. Mas, cara, e a mesma coisa na questão de escolha, a questão dele te seguir até o final, cara. Inclusive, no final ali, você recebe uma granada de lausche, né? Que é um lança-granadas. Cara, e você tá com uma lança-granada na cara dele, só recua, cara. A Capcom era que mexia com essas porra, viu? Toda hora que quer. Não tem problema, granada de lausche. Você só recua o dinossauro, cara, só pra dar o tempo deles conseguirem, do Rick, consertar o barco e ele sair correndo, mano. Porque nem no zeramento você consegue matar ele. O que faz ele nem morrer, né? Ele é teletransportado, né, Vini? O dinossauro, ele tá em extinção. Então, ele não pode morrer. Senão, ele ia ter muito problema, né? Com a Peta, com o Greenpeace. Mas já estamos falando aqui, meia hora já no primeiro top. Vamos embora pro segundo. Sabemos que Dino Crisis, né? Foi feito na mesma forma, na forma do Resident Evil, né? Isso aí todo mundo tá careca de saber. Mas a Capcom, ela queria batizar, né? Como um novo gênero. Como ela botou na capa, atrás, na capa do Dino Crisis, do jogo original, tava escrito que era Panic Horror, né? Cara, e o que vocês acham deles tentarem fazer o mesmo gênero, sendo que era mesmo, praticamente, era Survival Horror. Aí, não, isso aqui é Panic Horror. E aí? Posso começar? Posso começar? Pode começar. Pode começar. Panic Horror é tão forte quanto você chamar um jogo de free, tá ligado? Um certo jogo aí de free. Pra mim, tá bem a mesma coisa. Tá bem. Mano. Eu tava cheirando a nossa vida. Não, não, mas é, pô. Chamou é free, pô. Dino Crisis é Panic Horror. Pô, tá a hora. Ô, mas isso é a prova do que eu falei lá. O problema de Dino Crisis é essa falta de identidade. Ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? O jogo não é ruim, mas rotular ele é difícil. Porque tem hora, pô, que ele é muito... Ele chega a ser até point-click, aquela porra. E tem hora, mano, que você tá numa ação desenfreada. Então, assim, como é que a gente vai definir isso? Porque cadencialmente, o Resident Evil, ele é mais orgânico ali no seu desenrolar. Na questão da ação. Tu começa enfrentando zumbis mais lentos. Eles vão... Né? As bio... Weapons lá começam a ficar mais fortes. Você começa a enfrentar um hunter. É igual... No caso, ele não tem uma personalidade concreta, né? É, cara. É... E nisso a gente vê, refletindo nas continuações, que tiveram problemas em pegar um DNA de algo que não tava tão definido, tá ligado? Eu acho que o maior problema... Taino Crisis, ele começou muito bem com o primeiro episódio. Mas, assim... A gente vê nas continuações como são jogos diferentes ali entre si. E isso diz muito sobre esse Panic Horror. Eu acho que eles estavam querendo buscar um novo estilo, né? Misturando outros estilos que já existiam. Mas que era praticamente a mesma coisa. Mudava pouca coisa ali, né, cara? Do Resident pra ele, né, cara? Mas é aquilo que a gente já tava falando, Vini. Por exemplo, aquela parte que você acabou de falar agora da ação dos negócios. Por exemplo, tem uma parte que o Dinosauros Rex tá atrás de você. E você tem um corredorzinho que você tem que correr. E logo nessa parte, o Dinosauros Rex dá uma cabeçada e quebra tudo. Aí você tem que ficar apertando o botão que aparece... Tem Quick Time Events. Não sei se você lembra. Tem o Start Select, tá ligado? Tem que ficar apertando. Tem que ficar apertando. E, cara, nessa hora, olha como é que o cara, quando maldito... A porta, a porta, sei lá, a porta simplesmente tranca. A porta simplesmente tranca e você tá num cubículo enfrentando a cabeça do Dinosauros Rex. E ele dá três investidas. Nessas três investidas, você não pode errar o tiro. Se ele errar, ele te engole, né? Sabe o nome disso? Sabe qual é o nome disso? É. Panic Horror. Gigante, o que você acha aí, cara? Você acha que eles viajaram de tentar criar um estilo e era a mesma coisa? E aí? Rapaz, eu acho que... Como é que eu posso dizer, né? Eu acho que o Vini falou praticamente o óbvio, né? Que é um residente com dinossauros, né? Só que tem momentos ali que você tem dificuldades, você tem que se virar nos 30, né? Enfrentar um tiro no salvo. Gerenciar a munição, né? Querendo te devorar em um cubículo, você tem que saber regar bastante a munição, né? Porque é um jogo que realmente ele não te dá realmente uma fartura de munição, né? Ô, gigante! Eu não sei exatamente o motivo, o que eu posso dizer sobre a diferença de Panic Horror e Survival Horror, né? Não, não tem diferença. Eles queriam criar uma nomenclatura e era praticamente a mesma coisa, gigante. É, praticamente... Eles se maquiaram de uma forma diferente, né? De um jogo para o outro. Porque o estilo é o mesmo, né? Ô, gigante! Você falou um negócio que gerou uma dúvida. Já quiseram te devorar num cubículo? Rapaz! Boa pergunta! Rapaz, ele não... Eu não cheguei nesse ponto, não. Ele não se controla. Toda live, ele tem que... Ele tem que falar da delícia. Se ele não falar da delícia, ele... Eu não consegui chegar nesse ponto, não. Porque eu não fui tão longe, não. Você terminou? Você terminou? Pode falar ou pode falar para o Sérgio? Pode passar para o Sérgio? Ah, eu acho que basicamente o... O Vini falou aí sobre a diferença de um com o outro, né? Eu acho que não tem... Eu acho que só muda o rótulo, né? Praticamente. O conteúdo é similar, né? E outra... Uma maioria... A diferença é que você... Ia ficar meio feio para que você... Está com um clone de Resident Evil, né? Ia ficar também meio feio, não. É... São só universos diferentes, né? Universo pré-histórico contra universos do... Da ficção... Biológica, né? São zumbis, né? Criaturas que são criadas ali em laboratórios, né? Com vírus e tal. Os dinossauros, não. Já estavam lá. Eles só foram parar lá de alguma forma. Exato. De alguma forma. Sérgio! E aí, o que você acha? Olha, cara... Basicamente, vocês falaram o mesmo. O jogo é basicamente o mesmo estilo. Só que Dino Crisis, ele tinha um pouco mais de ação. Onde Resident Evil 1 e 2 era bem parado. Vamos botar assim. O 3 teve mais ação. Com aquele lance das esquivas e tudo mais. Mais inimigos no cenário. Só que... O Vílio fica repetindo. Eu perco o raciocínio dele. Para, Vílio. E o... E se eu não me engano... Vou botar e refrescar a memória aqui. A Regina, ela atira andando. Atira? Atira? Inclusive, é muito bom. Nossa. Então. Isso daí, cara. Então, ele... É uma coisa que não existia no Resident, né? Foi passar isso no 5. Aí é um detalhe. No 5 ou no 6, né? Aí é um detalhe que você... No 5, no 5. Até o Deep Fia da Cega, que vocês estavam comentando aí no chat aí. A Deep Fia... A Deep Fia, bota Resident Evil 1 para mamar. Aí você pegou pesado. O Código de Verônica, o máximo era duas pistolinhas. Atirar um cada zumbi lá do lado ali. Mas não... Eu sentia falta nesse lance de você andar atirando. Na verdade, na verdade, Sérgio, a Regina no 1, ela não atira correndo, não. Ela atira andando, mas correndo... Andando, né? Correndo é no 2, né? Isso. Correndo é no 2. É. Tá. Então, mas era... É um recurso a mais. Ele trazia um pouco mais de ação. E esse lance de você matou um dinossauro aqui, entrou na porta, saiu, tá outro lá de novo... Fica wow? Que negócio é esse? É foda. Entendeu? Então, dava um gászinho a mais ali. Você tinha que escolher bem o que você vai fazer. E também, o Zelocei Rápido, eles te seguiam, né, cara? Eles abriam porta e te seguiam aonde você estivesse, cara. Zumbi não abriam porta. Não tinha essa, não, mano. Era pânico total mesmo. Pânico horror? Pânico horror? É. Pânico horror. Mas, basicamente, era o survival horror aprimorado. Acho que por isso que deram esse nome, panic horror. Marcelo Jesus aí, fazer o papo reto. É, vamos passar logo para o terceiro tópico, né? Que tá mais do que comprovado que Dino Crisis é o primeiro, né? É um survival horror com uma pitadinha de pimenta. Vamos lá. Bom, os pozos do primeiro jogo, né, cara? São muito mais elaborados e mais difíceis, né? Inclusive, tem muito mais quebra-cabeça que os próprios... A gente já falou isso, né? Os próprios Resident Evil. Cara, por que a... É igual, por que que na época muita gente não conseguiu zerar, cara? Igual eu, igual o Gigante. O Vini, você zerou na época, Vini? Você zerou na época ou zerou depois? Zerei depois. Eu peguei a versão de PC, mas eu fui zerar só no DreamWorks. Mas muito depois ou depois só? Ah, 2005. Muito depois. Muito depois, né? O Sérgio também, né, Sérgio? Eu zerei na época. Zerei no Playstation. Mas a grande maioria das pessoas... Que bonito. A grande maioria das pessoas droparam o Dino Crisis pela essa dificuldade dos pozos não ser tão... Não ser tão intuitivo, né, cara? E ele não te dá dicas de nada. E você só encontra... O problema foi o que eu falei. Não, você só encontra essas dicas nos files que você pega nas pessoas mortas, os caídos do que os dinossauros mataram, né? Os pedaços dela, né, cara? Foi o que eu falei. O problema de Dino Crisis é tanto a língua inglesa, que você tinha que ter separado de estar falando, mas os itens, cara, os itens do Dino Crisis não eram itens fáceis de você pegar uma pedrinha aqui e encaixar ali. Eles eram itens estranhos. E era uma peça... Eu não sei se era futurista ou algo que nem existe na verdade. Se eu não me engano, eu tô lembrando aqui como é que era. Ele era uma ca... O item, quando você pegava, era uma caixa, tipo, meio que flutuando e girando. Tipo Metal Gear. Era uma viagem, era tipo Metal Gear mesmo. Tipo Metal Gear. Era uma caixa assim, né? Ela ficava meio flutuando e rodando no cenário. Você ia falar, que desgrama é essa, cara? Aí, por exemplo, aí quando eu abri o menu, eu queria aquele menuzinho Old Resident, que tá ali os itens que eu tenho, que não sei o quê. Não, ele era um menu um pouco ruso, isso aí me afastou um pouco no início do jogo. Não só você, cara. Muita gente, cara. É jogo que eu tenho que parar pra mostrar muita pressão. Eu lembro que muita gente falou que eu gosto mais do 2 do que do 1 por causa disso. Porque o 1 é melhor que o 2, só que por causa dessa dificuldade dos puzzles, de gerenciar munição, gerenciar kit médico, entendeu? Ser um jogo muito mais difícil, muita gente dropou o jogo, não quis nem saber, cara. Né, Júlio? Na época da locadora, a galera jogou. Na verdade, o Dino Crisis 1, ele é aquele típico jogo pra você quebrar a cabeça. O 2 é o típico jogo pra você se divertir. De ação pura, né, cara? Ação pura. O 1 é pra você quebrar a sua cabeça e o 2 é pra você estourar as cabeças. Exato. Típico. Tipo isso aí. Rapaz, eu lembro que eu cheguei quando eu cheguei no laboratório, eu cheguei na parte do laboratório, foi uma luta pra me chegar naquele lugar, eu achei um item lá, que eu fiquei, eu acho, umas 4 horas rodando naquele lugar e não descobri pra que servia aquela praga, onde é que usava, que era uma furadeira. Eu revirei aquele lugar, não achava o lugar pra usar a tal da furadeira. Eu, literalmente, eu joguei a toalha. Eu falei, não, dá pra me dar. É difícil mesmo. Lembrei de um outro detalhe aqui. Muito point click, tá ligado? Muito elemento point click. Outra coisa que afastou foi em relação, por exemplo, quem tá falando aí, ele pegou um item e não sabia onde usar. O Resident Evil, por ser cenário fixo e o personagem 3D, você conseguia definir ali no pouco que você jogava, falar assim, aquela estante ali dá pra me empurrar, aquela estátua dá pra girar. Então, você tendo um cenário todo em 3D, caramba, cara, tu não sabe mais ou menos o que você vai me fazer. Eu acho assim, Sérgio, também porque a versão do Play, como ela é mais escura, como você tá falando isso nos itens, ela é muito mais escura e as texturas são em baixa resolução e eu e Vini zeramos a versão de Dreamcast que é muito superior, cara. Cara, eu acho que é por isso, cara. A gente zerou a versão de Dreamcast, cara, é muito superior. o Gigante e o Sérgio jogou a versão de Play 1, cara, que era muito escuro, cara, muito escuro. É. Eu não cheguei a jogar a versão de Dreamcast, incrível que pareça. Só joguei a versão de Play 1. O trabalho foi meio pouco de Playstation, porque, pô, eu vejo um jogo que saiu pra PC, pra Dreamcast, sorrível. Mano, no Playstation, maravilhoso o jogo. nem parece que é o Playstation. Aquele jogo usou bem a capacidade do videogame, pô. Ele usou bem, não, ele pegou o Playstation e pingou o que ele não tinha. É um jogo, tipo, muito assim, a nível de construção de cenário, muito mais evoluído que o Dino Crazy. é muito mais amplo, né? Ele é muito mais amplo, apesar de eu não curtir o Soul Rave, mas, graficamente, ele é muito mais amplo, muito mais complicado mesmo, cara. mas, acho que essa, acho que não tem mais o que falar, vamos pro quarto, né, cara, porque... Acho que o quarto, a gente até falou do quarto. É, será? É, a gente falou mesmo, cara. Né, que, como todo mundo sabe, Dino Crazy e Resident foram feitos na mesma época, e Dino Crazy pegou emprestado, né, o clima de perseguição do Nemesis com a Gil, né, ou seja, o Tiranossauro perseguindo a Regina a todo tempo, implacavelmente, e o que vocês acharam disso, né, velho? Na verdade, vamos começar aí, Dica de Gatti, o que você achou isso do Dino Crazy ser muito parecido com o Resident Evil 3, né, em questão do T-Rex ser ser implacável, cara, ele é mais implacável que o Nemesis, cara. Rapaz, o que eu acho disso é é aquela história, né, eu acho que o simples fato de ser um T-Rex, né, ser uma criatura gigante, né, que tá ali e passa aquela impressão, né, um golpe só que ele te der, você tá morto, né, ele já vai chegar arrebentando tudo e te pisotear, só que passava também uma certa, não sei o que, uma certa segurança de que como ele era um bicho muito grande e ele não podia entrar em qualquer lugar, né, igual o Nemesis, o Nemesis você, às vezes, tava numa porta, num lugar fechado, ele entrava, abria a porta, né, te seguia, corria, mas o T-Rex foi realmente um bicho que botava medo, né, principalmente a primeira vez que ele aparece, ele devora lá o corpo de um cientista lá e você tem que pegar, eu posso estar enganado, mas eu não sei se é uma doze ou se é uma granada lausche, né, que você pega naquela parte ali que tem muito tempo isso que eu não jogo. É a doze, não? Eu não consigo me recordar. É a doze. É a doze que você dá tiro de dardo com ela. Rapaz, você vê, né, você tem que ficar ali num cantinho de forma bem milimetricamente posicionado pro bicho não te pegar, né, duas ou três bocadas que ele dá é caixão. E essa parte que você tá falando, você acaba de fazer um puzzle, né, você acaba de botar um código na parede lá pra pegar uma chave, pra pegar o moldisque, tipo o moldisque, né, e quando você vai, cara, e ele, ele tipo assim, aparece do nada, já quebra aí. Já chega, já assim. Você toma aquela parte, a primeira vez que o cara jogou, tomou um susto sinistro, tá? Quem não tomou? Também. Também. E tipo, né, um bicho grande, mas ele chega já rapidamente, né, de forma ágil, né? Assim, no baque mesmo, no susto. A azar aparece, você escuta ele vindo, né, o cenário começa a dar aquele tremor, né, tremor de impacto. Igual no filme, né, Jurassic Park, né, eles estão naquela cena lá dentro dos carros, né, e o tiranossauro se aproximando e dá aquele tremor na água, né? É assim. Eu lembro muito, né, porque eu gosto muito desse universo dos dinossauros, principalmente por causa dos filmes, né, do Jurassic Park, né? Aí você já vem, eu já relacionei com aquela cena, né, o tiranossauro ouvindo com aquela, só faltou um copo de água aqui tremendo, né, vibrando. Mas é... É uma coisa bem legal essa questão de... Eu acho que todo jogo desse estilo tem que ter realmente... É quase que obrigatório ter uma criatura, um bicho, um perseguidor, né? Parece que dá um tempero no jogo, né? A mais. Mas tem que sobreviver a algo, né, cara? Tem que sobreviver a algo. E se você tem um perseguidor implacável, pô, escasa perfeitamente. Exato. É... E eu falo assim, cara, é... Hoje, comparando com o jogo de Inocris, eu sei que não tem nada a ver um estilo de jogo com outro, mas eu falo, né, no quesito dificuldade e de perseguidor implacável e na dificuldade de jogo, por exemplo, nos dias de hoje, eu não... Até hoje, eu acho que o único jogo que eu vi com a dificuldade que te deixa com aquele lugar trancado é igual o Alien Isolation, né? Sim, boa. Que te dá realmente um cagaço. O bicho tá ali no seu cangote, é difícil. E eu fico preocupado porque essa geração nova de jogadores, eles estão começando a ficar habituados a jogos fáceis, né? que te ensina, tá tudo traduzido, o videogame faltava pouco, sai dois braços robóticos e falaram assim, ó, Fih, você não tá passando, não, me dá aqui que o papai te ensina. Cara, o que mais me incomodava, o que mais me incomodava, o que mais me incomodava nos jogos... A gente tá na geração que você é obrigado a ver quando começa um jogo, aperte X para pular. Nossa Senhora. É isso que eu ia falar, cara. Tem os jogos, cara, que tipo assim, é tão chato que o jogo, ele... Você vai jogando, né? O jogo, você pula o tutorial que eles já aprendem algumas coisas. Você vai jogando, aí, por exemplo, você tem que subir num lugar, né? Pra passar. E aquele é o único lugar que você tem que passar. Rapaz, o jogo coloca quase que um neoma na sua frente, fala, você tem que subir aqui. Poxa, aí não, cara. É, chega a ser até ridículo, né? Determinar quando isso acontece, né? Às vezes, né? Porque parece que ele está até subestimando, né? Um pouco, até a nossa pouca inteligência, né? Mas é legal o jogo, você ter um perseguidor. Realmente te obriga a, na história toda, a você ficar esperto. Você ficar, jogar com cautela. não apenas no survival horror, né? Por exemplo, a gente tem aquele Abe Odyssey aí mesmo, o próprio PlayStation 1 que saiu, o PC, que você sempre estava sendo perseguido. É, Another Road também, que você estava sempre sendo perseguido. E é um jogo que quase ninguém conhece, hein, Vini? Nossa Senhora. Mano, jogamos, tá? Jogamos. Plataforma 2D de responsabilidade. Não, aqui, o Wesley Rodrigues falou que só faltava o T-Rex perseguindo usando o bazuca do jogo. É doido. Tá louco? Não precisa não, só o grito. Virou Doom. Sai da vida. Cara, só o grito do T-Rex, a Regina voa longe, cara. É, eu ia ter. Nesse jogo, tem uma coisa inovadora, tem uma coisa inovadora que você perde, se o T-Norossauro te morder, você perde a arma, a arma cai e você pega a arma de novo no chão, cara. É tenso. Tenso. E, Sérgio, quer falar alguma coisa? Quer prosseguir? Vini? Vamos lá, só vou dar uma... Assim, deixa eu até rever aqui a pergunta que eu estava meio aérea. Vamos lá. Vai lá, Vini, vai lá então, vai. Não, pode falar, pô, eu estou preparado aqui no meu colo. Pegou o clima emprestado, Sérgio, 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 seria implacavelmente o que acha disso? Ele não está me emprestando atenção. Não, não. Eu achei legal a perseguição dele, como ele, que nem o nosso amigo falou, ele, o bom é que ele, por ser grande, você, ele não está em todos os lugares. O que eu achei mais bacana foi o clima que o jogo te passa. estilo Jurassic Park. Sim. Você, Jurassic Park, você fica loucaço para ver o T-Rex. Você quer ver o T-Rex o tempo todo. No Dino Crisis acontece o mesmo efeito, porque a gente, a gente vê ele na abertura, mas não é a mesma coisa, você quer ver ele no jogo. E ele demora um pouquinho para aparecer. Mas não. Não, não. mas é muito legal, dá um clima legal, você fala assim, pô, é agora que eu vou ver o T-Rex? Não, não, é agora não, espera mais um pouquinho. e fica nesse clima até ele aparecer. É bem legal essa vibe do jogo. Sim. Nails está morto. Nails está rindo para caralho. Oh, mas assim. Não, mas quando ele aparecer, corre, meu irmão, senão você está ferrado. É engraçado, você fala um negócio engraçado, pô, a gente vê o T-Rex, a gente vê o T-Rex na abertura, quer ver no jogo, mano, e eu peguei essa vibe de dinossauro, ali na época do Josque Park, porque, pô, Salgadina era uma tipis, era o álbum dos dinossauros, aí tinha as figurinhas, aí tinha o Chocolate Surpresa, que eu tinha completado o bagulho, e eu estava na vibe de dinossauro, tinha boneco de dinossauro, para ver dois sabios nomes, a Patossauro, e, mano, o T-Rex, ele é foda, o T-Rex é tipo, é o pica lá dos dinossauros, cara. Para mim, o T-Rex é comparado ao Mr. X, lá do remake, você é louco, meu irmão. O cara não desgruda da sua cola, você está louco. E ele sempre é seguidor, e, cara, na proporção de tamanho. Ele quebra cenário para tentar te matar, cara. Nem por isso. Mas uma coisa legal nesse jogo, todo e qualquer dinossauro é um perseguidor perigoso. Sim. Então, assim, cada pequeno inimigo requer o máximo de atenção. É como se você substituísse todos os inimigos de Resident Evil 1 por Hunters. Pô, e essa é a ação do cara. Mas é, cara, para pensar... Eu estou ligado, eu estou ligado. O inimigo menos agressivo do Dino Crisis é o Hunter. Se você for comparar frente a frente com Resident Evil 1, tá ligado? E eu acho isso muito legal. E eles refaram o Hunter, né? Você lembra? Que o Hunter da primeira versão, se ele pulasse, ele arrancava a cabeça, mesmo no Fine, e depois eles tiraram isso porque eles viram que era a apelação do caramba. Você tocou um assunto legal que a gente não comentou aqui. Não tem barra de life. Você tem que ver a animação da Regina para ver a condição de saúde dela. Detalhe. Não lembrava disso não. Detalhe, não tem life matter. Aí quando você está numa situação de muito perigo, pipoca o Dengar na tela. E o Neilson frisou com um sorriso marido. Frisou mesmo. O próprio gigante também. Será que a gente caiu? Toca live. Vamos falar agora de Mario 64 nessa parte. O que você acha de Mario 64, Sérgio? Rapaz, Mario 64 é a obra-prima dos videogames. Sérgio. Qual foi a primeira vez que você jogou Mario 64? Fala para nós. Cara, não é engraçado ter uma história muito boa sobre Mario 64. eu passei um tempo quando eu vim para a Bahia. Quando eu vim para... Toma a conta da live. Ele vai ficar putaço, cara. Agora a gente me manda nessa porra. Cara, quando eu vim para a Bahia, cara, na cidade aqui onde eu moro não tinha banca de revista. Não sei onde tinha. Calma aí, meu filho, calma aí, vou fazer uma teoria aqui. Faltou luz na região do Neilson. Porque tanto ele quanto o amigo que ele está fora. Foi energia elétrica. Amigo, vocês lembram da época da TV Cruze? Nós somos um... Jovem, com respeito, vamos tomar conta dessa live agora e nós vamos botar... Dinocris? Quem que joga Dinocris? que morre de Dinocris? Vamos falar de março 54 agora. Cara, e vamos puxar. E vocês vão ver muito mais do que isso. Não vamos puxar isso porque sexta-feira vai ter conversa boa. Sexta-feira a gente tem conversa boa, né, Sérgio? Sobre março 54. Vamos fazer a propaganda grátis aqui quando Deus sai. Sexta-feira vai ser às 20 horas, igual a isso daqui. na sexta-feira no meu canal. Procure aí canal Game Office. O link eu vou deixar no chat agora porque nós estávamos preparados para esse momento. Perfeito. Mas, nossa, vai ser um papo supimpa. A gente vai falar de muita coisa, curiosidade e treta. Seria Mario Kart, Mario 64, Mario Kart, tô doido. Mario 64, Sérgio, um plágio de croque? Será? Será? Será que a galera conhece croque? O melhor jogo 3D de Playstation 1? A galera conhece, a galera conhece. Mas, Ericko Mosna aí tá falando de no Dino Crisis 2 ter status bleeding, que é meio igual ao Poison. Então, no Dino Crisis 1 não tem Life Matter, mas tem o Dengue enquanto você tá muito fugido. E, assim, você tem que se orientar de acordo com a condição física da Regina. Regina Falleid. conhece Regina Falleid? Conheço. Mora aqui, vizinho aqui. Você não conhece esse nome Regina Falleid? Não. Falleid. Nunca assistiu Friends, pô? Não, pô, eu tenho bom gosto. Mas, Mario 64, cara, pra mim foi mágico, sabe por quê? Porque, cara, eu fiquei alheio de revistas por pelo menos 3 anos, até uma papelaria que começava a vender revistas. e, cara, em 96, 96 não, 97, um ano depois, eu cheguei num fliperama que tava, tipo, e, cara, não tinha internet, mano, você ia num dia normal habitual de fliperama. E eu percebi que tinha mais pessoas que o normal. Tava muito cheio. E eu estava ouvindo uma música, numa definição, e eu tava ouvindo uma música gostosa de ouvir, em alta definição, eu estava vendo coisas como Iuhuuu! 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 E eu, tipo, caralho, e eu tentando ali entrar no meio da multidão. Mano, os caras compraram um Nintendo 64, eu nem sabia que esse console ia sair, nem sabia que ele existia, porque eu estava perdido no Triângulo das Bermudas da Bahia, e, mano, eu vi aquilo. Cara, tipo, eu estou sonhando, eu não estou vivo, eu morri, e estou... É verdade. É a primeira vez que eu vi o Nintendo 64, o Master 4, cara, foi na locadora e, olha, estava naquela, a primeira voz do jogo, aquela bombinha, pom, 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 que você tinha que ir para trás dele, e o rapazinho, ninguém sabia, né, estava jogando o jogo pela primeira vez, ficava lá, rodando o bicho da toda vida lá e não conseguia parar, né, na frente dele, nas costas, no caso. Cara, e o controle, foi algo impressionante, cara. E o controle analógico, mano, pela primeira vez ali eu usei e falei, cara, porque eu já fiz a comparação direta com o Crash BmC, tudo bem, que Crash é um 2.5D, você, ou você está em 2D, ou você está numa visão de, tipo, Sonic atualmente. 3D, mas não é. Um túnel, né? E voltou. Então, o cara, Dino Crisis 2, esse é um jogo que fez muito sucesso, ele é de 2000, e... E aí, Nilson, voltou, Nilson? Nilson? Nilson, tudo certo? A gente estava tocando aqui, falando de Dino Crisis. Cara, meu computador deu tela azul, infelizmente, estou esperando ligar, vou ficar aqui no celular até ligar, mano. Não, tranquilo, mano, tranquilo, a gente estava aqui tocando a live segundo os tópicos direitinho, do jeito que você montou, não é, galera, aí do chat? A gente não estava? É. Eu estou falando de Maris 64, na porra da... Ah, o assunto é da No Crisis, pô, para de falar de Maris 64, galera. Oxi, está doido? Seu Oriente? Maris 64 é só sexta-feira. Cadê o grande... O cliente caiu também? Gigante caiu junto com você, cara. Caiu junto com você. Eu pensei assim, caralho, o Neus caiu no Gigante. Eu achei que tinha soltado luz aí na sua região aí. Não, não, o computador deu tela azul, cara, deu problema de memória esse troço velho, mano. Precisa de trocar, felizmente. Rapaz, eu vou mandar uma aspas muito forte aqui do Érico, agora imita quando pega fogo na... Mas aí, vamos continuar com o próximo tópico, aí vocês podem botar pra mim aí, até a minha máquina ligar aqui. É o número 5. A gente já estava comentando sobre o tópico 5, inclusive. Mas releia aí, Sérgio, releia aí, releia aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já consegui abrir aqui, já abriu pra mim aqui. Abreu? Vai lá. Vamos lá, então vamos começar aqui. Não sei se o gigante vai voltar, né, cara? Então vamos aí. O quinto tópico, como a gente já falou bastante aí, tanto lá atrás do quarto tópico, que o Nemesis, o Tino Aurorex, é tão perseguidor quanto o Nemesis, mas vamos lá aí. Muita gente reclama, né, que Resident Evil 3 é muita ação e tal, mas o Dinocruz 2 ficou muito diferente do primeiro jogo, né, cara? Que é ação frenética. E o jogo ficou muito reto, cara, muita ação mesmo. Tem um sistema de combo, né, que quanto mais dinossauros você mata, mais dinheiro você ganha, né, cara? É isso. É 5 points o nome do dinheiro. É, e a história do jogo é a mesma, né, continuou a história, CG melhor ainda, tudo ficou massa, a gameplay ainda é a mesma, só que, cara, é, houve alguns downgrades em alguns aspectos em relação ao jogo original, né, o Vini? Por exemplo, né, já não existe mais backtrack, né, cara? É só pra frente. Pra frente e virou linear. Até existe, mas é pouquinho, não é, você vai lá, pega uma chave, volta e abre aquele negócio e vai e vai. Os puzzles são muito baseados nisso, né, você pegar um item que tu precisa e tu volta, pega e adianta e continua, prossegue. Você não precisa fritar muitos neurônios aqui, fritar, na verdade, os neurônios dos dinossauros. Bom, eu vou começar aqui, tipo, comece, comece, comece. Tipo, uma coisa aqui que eu achei, que eu achei muito, que você até salientou, antes da gente começar a live, você falou isso, pra te lembrar, por exemplo, uma coisa relacionada ao downgrade, cara, é que, tipo, o primeiro jogo, como a gente falou, a câmera seguia e o jogo era totalmente 3D, que era uma inovação na época. E, cara, o 2, eles deixaram a câmera fixa, o gráfico é melhor do que o primeiro, só que ele não é totalmente 3D, ele voltou aos gráficos pré-renderizados lá do Resident Evil, cara. E, pra mim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, por quê, cara? Eu não entendi, cara. Eu não entendi, eu falei, caramba, por que eles não ficaram com essa câmera? Que era, aliás, essa câmera do 1 pro 2, eu acho que ficaria até melhor, porque ele é um jogo muito mais frenético, Vini. É um jogo muito mais frenético e ajudaria mesmo. Sabe qual é o problema do 2? É um bom jogo, tá? Assim, se você for analisar ele isoladamente como jogo de ação, é divertido. Tem o esquema dos combos, mas o problema do 2 é o que eu mencionei lá, inclusive o Gigante endossou isso, é a falta de personalidade de Dino Crisis 1. E foi um jogo que recebeu crítica, tá? Muita crítica em relação aos puzzles, inclusive. muitas publicações na época, meio que, inclusive nacionais, falavam dessa quebra de ritmo, né? Você tá numa ação frenética e daqui a pouco para. Tem que ir atrás de documento, ficar lendo documento, resolvendo o puzzle. Então eles falaram, beleza, esse é o problema, vamos meter a ação, vamos meter a ação pra poxa. E tipo, a gente sai de um jogo onde a gente tinha que fugir desenfreadamente de dinossauros, preservar recursos pra um jogo, meu amigo. O negócio é matar, descer a bala e descontar a raiva que a gente teve de ter economizado tanta munição. Mas, sinceramente, é estranho, mano, porque, sei lá, ele sai da própria definição que a Capcom deu de panic e horror num jogo de ação, cara, e com os downgrades que tu falou, mano. Tipo, tu... Cara, um jogo de ação com câmera fixa não combinou, mano, não é legal. Talvez se ele partisse de uma perspectiva totalmente 3D ou de uma câmera que você tivesse algum controle, uma visão diferente, isométrica, talvez, funcionasse melhor se o propósito fosse fazer um jogo realmente de ação frenética. contudo, não deixa de ser um jogo muito divertido, né, como o Neilson falou, não sei se ele travou, travou não, né? É... Não, eu tô vendo ele piscando. Ah, ele voltou pro PSD. Estava me acompanhando, Neilson? Gigante voltou também. Gigante voltou. Opa, foi mal aí que minha... Eu tive queda de energia aqui na minha área aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E, assim, só pra terminar sobre o Dino Crisis 2, não é que ele é um jogo ruim, né, ele é um jogo divertido, porque ele é um jogo que te incentiva a voltar a jogar, fazer um replay, apesar de não ter... O backtracking, na verdade, é o replay, porque tu vai juntando Extinction Points, e vai melhorando seus atributos e tudo mais. Mas, a nível de narrativa, como o próprio Neilson falou, não difere muito do 1, é um jogo que teve downgrade gráfico, a gente viu coisas bacanas como câmera acompanhando, parte cinematográfica mais bem... A parte artística do 1 é muito melhor, mas, assim, a Capcom tentou sanar as críticas, mas não... Só quis tirar o que o pessoal tava criticando e deixou o resto. Eu senti muito isso. E é um jogo sem personalidade mais, mano. Mas, como eu falei, né, Vini? Por exemplo, cara, como é que você me bota um jogo câmera fixa, um jogo de ação frenético? Tinha que ser igual o primeiro, pô, a câmera seguindo o personagem. Acho que o único erro do Dino Crisis 2, eu acho um jogo divertidíssimo. Eu gosto pra caramba. Eu gosto pra caramba. Incentivo no replay. Só que, cara, um jogo de ação, de ação desenfreado igual ele é, um jogo de tiro, em câmera fixa, não rola, velho. É muito... Você tem que matar... Por exemplo, no Dino Crisis 1, vem, por exemplo, no máximo, dois dinossauros, aqueles menores. Como é que fala? Velociraptor, né? Já no 2, cara, tem parte que vem 5, 6 de uma vez. Ou seja... E não é problema porque você sempre tem munição pra dar conta. Tem munição à vontade e só que o problema às vezes é a câmera. Às vezes você nem vê seu personagem, você só vê os dinossauros, cara. Aí eu... É o que você falou. Acho que essa escolha de ponto de vista, de câmera, de estética, inclusive, não valoriza muito a gameplay. Sim. Ela é divertida porque a galera que jogou... Mais uma vez, por que a gente luta pra habilitar uma Rocket Launch Infinita no Resident Evil? Porque a gente quer jogar de novo pra destruir tudo que a gente vê pela frente só pra descontar a raiva que a gente passou e economizar as coisas. E daí no Crise 2 conversa muito com isso, pô. No 1, você tá economizando 2, no 2, mano? No 1, tem isso também, né? Você abre a bazuca infinita no 1, né? No 1, no 1, e você sai regaçando os dinossauros tudo de raiva, cara. Mas o 2, ele já começa com essa premissa, meu parceiro, de abater, abater. Pô, você tem arma de 2 mil tiros, tem arma de 2 mil tiros, 3 mil tiros, 5 mil. Então, assim, conforme você vai usando a X-T-Campoint, seu bagulho vai elevando sem limite. Mas, assim, a nível de franquia, o que trouxe o Dino Crisis 1, eu achei que o 2 mandou tudo caralho, sabe? Eu acho que a única coisa interessante que eu achei no Dino Crisis 2 foi o lance de colocar a armadura, cara, que era pra ter no Resident Evil 2, que eles retiraram de última hora, né? Que a armadura, quando você compra a armadura, né, no Dino Crisis, armadura, quando você compra a armadura de Dino Crisis, cara, ele diminui o dano do personagem, cara, entendeu? E isso era pra ter no Resident Evil 2, só que na última, aos 45 do segundo tempo, ele diz, ah, não, não, coloca não, entendeu? E eu acho que é a única coisa, agora já o resto foi um downgrade, cara, apesar do jogo ser divertido, muito divertido, cara, a única parte que eu acho chata, peraí, a única parte que eu acho chata no 2 é aquela parte da água, meu Deus do céu, aquele é chato demais, mano, nossa senhora, pode falar aí. Assim, desculpa, o detalhe também, eu ia falar sobre essa parte da água, realmente ela é um pé no saco essa parte na água, chata, e um outro detalhe, acho que a única coisa que eu acho difícil nesse Dino Crisis 2 aí, assim, não é que ele é difícil, mas é o que oferece um certo desafio, que oferece um certo desafio, é você achar os 11 DNAs pra você abrir. Os 11 dinofiles, é os dinofiles. para abrir as armas infinitas. A infinita. É. Exatamente. E tipo, eu lembro que quando eu zerei a primeira vez e eu consegui, o último Dino File eu achei, eu vou falar, eu achei na cagada. Eu revirei o jogo, pra você ter ideia, eu voltei praticamente o jogo quase lá no início pra tentar passar um pente fino pra me achar, e eu fui achar quase assim, na sorte, sem querer, do nada, que era justamente o dinofile do Tiranossauro Rex. Sim. Mas, fora isso, a parte da água é muito chata, realmente, que na verdade é uma coisa assim, que é uma parte caustrofóbica, né, que você tá dentro de um lugar fechado e ainda debaixo d'água. e vem uns bichos atrás de você que eu não sei que parece um tipo de peixe boi. É um dinossauro também, cara, é um dinossauro. Que é um saco, né, você tem que nadar, nadar, nadar e as armas lá embaixo não funcionam, apenas uma arma lá que... Arma de pressão, velho, arma de pressão, cara. Que horrível. Mas, fora isso, eu, o interessante, né, é você entrar no tanque de guerra, né, pra derrubar o gironossauro rex, né, a parte lá que... Eu acho assim, se o 1 é 9, você nota 9, o 2 é nota 7, entendeu? Ele não é um jogo ruim. É, eu acho que... É um baita jogo, cara. E eu esqueci de falar, o coliseu dos dinossauros, que tipo... Muito divertido, cara. Mas é muito sem noção, tá ligado? É nocência, é nocência, é nocência. Mas foi até como eu falei, né, anteriormente, né, que o Dino Crisis 1 é aquele jogo pra realmente você quebrar a cabeça e falar, pra testar o seu nível de QI. Né? E o 2 não, o 2 é mais pra você passar tempo. Sai atirando em tu que você vê pela frente, meu irmão. Você sai, tanto que no 2, tanto que no 1, você atira andando. No 2, não. No 2, o personagem... Tanto que você não precisa nem manter um botão apertado pro personagem correr. Ele já corre sozinho, só colocando o direcional pra frente. Você só aperta, acho que é o R1 ou L1, não sei qual que você aperta, pra apontar a arma e atirar correndo. Uma notícia muito boa, chegamos a 15 pessoas assistindo. Galera, deixa o like aí, galera, pra fortalecer aí. Pode ser. Eu quis dizer online, Sérgio, que o Nails falou que ia fazer um striptease. Aí, ó. Chegando, tá chegando. Tá embora, tá embora. Deixa o like aí, galera, pra fortalecer aí, pra esse canal crescer um pouquinho. Já estamos quase chegando aos 200 inscritos, né? Queremos chegar aos mil aí pra monetizar o canal. Ó, a gente tá aí compartilhar a live aí aos seus bandos de mundo. É um gigante. O negócio que você falou é engraçado, porque agora eu consigo fazer uma associação melhor parando pra pensar. o Dino Crisis 1 aqui não fez tanto sucesso nos fliperamas. Mas o 2 você via geral jogando e é um jogo que tem muito apego de locadora por aula, né, cara? Porque o jogo gigante, quando ele fala fliperama, ele fala locadora, porque lá eu acho que ele vai falar fliperama. Toda vez que o Vini fala fliperama, dá um nervoso. é locadora. Não é, não é. Tá dando um baque, né? Oxi! Que multiverso é esse? Aí você chega e fala assim, cara, eu vou jogar no fliper de Dino Crisis 2. Pô! Tem, se bobear, tem. Mas, quem tá... Sérgio, fala aí a opinião. O Dino Crisis 2 pra mim, cara, sei lá, eu na época eu fiquei um pouco chateado. Não gostou da ação frenética, não? Não. Gostou o Rambo, não? Não. Eu gostava mais do padrãozinho do primeiro jogo, né? Estilo Resident, pegar item e tudo mais. Mas, eu achei um jogo sem alma. Sei lá, não tem nada que eu olho ele hoje em dia. Eu vou ler agora. Tem algo que me lembra. Eu não... Eu fiquei bem... Bem chateadinho mesmo. Assim, você quer um exemplo bom? É que nem você pegar o Parasitive 1 e o Parasitive 2. É, bem diferente um do outro. Eu curto muito o Parasitive 1. O 2 não é ruim. Eu já gosto mais do 2. É um bom jogo. Não, é um bom jogo. Mas a ação não é descarado. É, mas ele parte pra um lado mais a ação que... Eu não sei. Eu acho que Dino Crisis 2 ele quis ser um Resident Evil 4 antes do seu tempo. Sim. Ele quis ser a ação uma ação com força mesmo, cara. Porque o Resident Evil 4 você mata um zumbi e ele vira moedinha. nem o Resident Evil 5 é tão a ação assim. Eu só vi essa ação desse jeito igual no Dino Crisis no Resident Evil 6 quando você joga a campanha do... a campanha do... do Chris. Tá doido, cara. É muito frenético o negócio, rapaz. Então, ele mudou. Ele parece... O Dino Crisis sinceramente você parar pra analisar de friamente ele parece ser um jogo B da Capcom. Ele não parece um jogo de... de ponta. Mas ficou bom, cara. O jogo ficou bom. O jogo não ficou ruim, não. É, é ok. Eu teria curiosidade de ver uma versão diferente dele em outro console superior ao Playstation. Mas... Mas dizem que... Ele morreu no Play 1. Eu acho que não existe... Existe versão dele em PC existe versão de outro outro sistema que eu saiba ou não? Hein? O que? O Dino Crisis 2? Não, só... PC e Playstation 2. 1. PC? Tem pra PC? Tem pra PC. É, né? Emulador. Então, eu acho até os cenários dele... Assim, mas isso é culpa do Playstation da época. Baixa resolução. Bem granulado, né? Bem granulado. Bem granulado. Então, eu queria ver isso numa versão melhor. Mas, é um jogo assim... Ok. Passa. Entendeu? Assim, ele... É que nem você pegar Jurassic Park, o primeiro filme, e pega o Jurassic Park de hoje em dia. Você no 1, você tem um cagaço do T-Rex e de outros dinossauros que no 2, meu amigo, tu passa, bada as pernas dele, e tu não tá nem aí. Entendeu? Não tem perigo nenhum, não te dá medo nenhum. Então, ele largou até o Panic, ó. Eu acho assim, a história, a história e o jogo tem tudo a ver. Só que o jogo é inferior ao primeiro por causa que eles queriam... Eles queriam a identidade... É aquilo que eles... Lembra que a gente no começo da live, a gente falou que o primeiro de No Crisis, ele é um pouco sem identidade, por parecer muito Resident Evil. e no segundo eles buscaram essa identidade, que é um jogo muito mais de ação que na época. Tinha poucos jogos com essa ação frenética assim, né, Gigante? Tinha poucos, cara. Não tinha tanto jogo assim de frenético assim, não. Cara, aí ele foi um dos pioneiros de jogo de ação, ele tentou achar uma identidade própria. É um jogão, cara. Eu acho um baita jogo. Pra mim, é muito superior ao 3, por exemplo, que cagou em tudo, cara. Cagou em tudo o 3. É, assim, que nem você falou, se o Dino Crisis 1 é 9, esse outro é 7. Eu coloco 6, 5,5, mas... Não, 5,5 é sacanagem, 5,5 é sacanagem. Dá pra brincar. É, eu acho assim, que o Dino Crisis 2, eu... Uma coisa assim, que é evidente que ele ficou bem mais fácil, né? Eles tiraram aquele excesso de quebra-cabeças, né? Realmente ficou mais ação, aquela coisa assim, de você fluir mais pra chegar no final e se divertir, matar os bichos, né? A quantidade de munição, realmente... Eu já vou entrar... Eu já vou entrar logo no próximo tópico, pra vocês irem logo falando, que, tipo, o próximo tópico é, cara, o próprio... Igual a gente já falou um pouco já, o próprio Dino Crisis 2, ele tirou... Lembra que a galera reclamou muito, teve muita gente que reclamou muito dos puzzles, né? Como a gente falou. Galera, muita gente dropou o jogo por causa dos puzzles, muito difícil. E o que é que eles fizeram no 2? Sumiram com tudo, não tem um. Não tem um puzzle. É só pra frente é tirar. Entendeu? O que vocês acharam dessa mudança drástica? A minha foi uma mudança... Porque aquilo que eu tava falando com o Sérgio... Cara, eles tentaram... Eles estavam tentando uma nova identidade. Como a gente falou aqui, o primeiro é muito parecido com o Resident Evil, eles falaram, não, vamos fazer um jogo, então, com extremamente ação, cara. E eles conseguiram. E aí, Vini, o que você acha? Mandou tudo pro caralho, né? Porque, assim... O que talvez... Quiseram fazer um produto diferente. Conseguiram. Mas, apesar de fazer um produto diferente, ele não tinha uma identidade ainda. Acho que esse foi o maior problema dele. E, assim... É igual eu te falei, é um jogo divertido, é um jogo divertido, mas... A Capcom queria, porque queria, ter uma série paralela à Resident Evil com um sucesso parecido. E, assim, não conseguiu... Apesar do Dino Crisis 1 ter uma história bacana, ter mecânicas divertidas, boas, mesmo com as quebras de ritmo. Isso, por que não? Seria, talvez, uma identidade, talvez as quebras de ritmo, muita intensidade, e você quebrar os neurônios e fazer esses contrapontos. Por que não continuar com isso? Porque a galera caiu em cima. Porque a galera caiu em cima na época. Porque a galera queria outro Resident Evil. Então, assim... Acho que a Capcom pegou, tirou tudo que a galera falou mal e deixou que sobrou. O que sobrou... O que sobrou foi a ação pura. Então, assim... Uma coisa que... Digante, o que você acha? Uma coisa que eu achei interessante no Dino Crisis 2, em comparação com 1, é que no 2, eles exploravam bastante os ambientes, né? Porque no Dino Crisis 2... É, mais fechados, né? Mais fechados. Era um ambiente mais fechado, né? Você, dentro ali das construções, né? Corredores, salas fechadas, né? O Dino Crisis 2, ele já explorou tanto ambientes interior quanto exteriores, né? Dentro e fora da água. Mas era aquilo que o... E uma variedade de criaturas, né? A variedade de dinossauros é bem maior, tanto que aparece um dinossauro até muito maior do que o Dino Crisis 2. Mas você lembra... Aqui. As ambientações dos cenários eram bonitas, mas você lembra o que o Sérgio falou? Que os gráficos... O PlayStation era tudo granulado, aquele negócio bem feio, mano. A textura é feia, mano. Nossa senhora, cara. Não, isso aí... Isso aí... Eles poderiam ter feito uma coisa melhor? Poderiam. Por que não fizeram? Não sei. Né? Mas achei interessante essa questão de explorar uma quantidade maior... Eles fizeram tanto ambientes fechados quanto ambientes externos, né? E como eu falei, né? Aparece aquela parte que é aquele bicho, né? Um dinossauro lá até maior que o próprio tiranossauro que dava acho que uns 3 do tiranossauro rex que... Como é que é? Não sei o que lá... Carnorrex... Como é que é o nome? É... Carnossauro... Carnotauro... Um negócio assim o nome do bicho. Carnorrex... É só em fevereiro, né? O bicho era o 3 vezes maior que o tiranossauro rex. Aí eu pensei a primeira vez que eu... Falou em carnaval o vídeo até e dói, né? Rapaz, a primeira vez que eu bati de frente foi aquele bicho no... Falei... Aquele bicho apareceu e eu falei... Putz, mano... Pra... Se no... No Dino Crisis 1 você dava tiro de granada no T-Rex só afastava o bicho e vai fazer o que nesse bicho então? Né? Mas... É... Eu achei bem interessante assim... A diferença de cenários, né? Como é que eles exploraram, né? Os cenários... E também a variedade de dinossauro são os diferentes... O jogo é bom, cara. Ao contrário do 3 o jogo é muito bom, cara. Não tem que... Não tem que falar. Rapaz, o 3 né? É... Realmente foi uma... Não, Neio, se você pegar a enigma de PlayStation 1 é melhor que Dinocrisis 3. Cara... Sabe o engraçado? Sabe o engraçado? A gente coloca muito o Dinocrisis 3 como um ponto fora da curva que não conversa muito com a série Mas, mano... Os 3 jogos não conversam entre si e nenhum... Sim, nenhum... Nenhum conversa dos 3 são totalmente diferentes do outro. Realmente. Mas... Vai lá, vai lá. Você terminou, Gigante? Você terminou ou pode? Não, termina o seu raciocínio aí, pô. E só um detalhe, né? É interessante que... Ele tem uma pequena pitadinha de mistério, né? Com algumas pessoas que aparecem lá mascaradas lá, né? Tipo, com as armas meio futuristas. Interessante que no final o cara descobre que a menina no final lá é a própria filha dele. Né? Sim, ela veio do mais do futuro ainda pra avisar ela, cara. É um negócio louco, cara. É um negócio louco. É, Nia. Exato. Então, tipo assim, né? Se alguém aí não jogou e não zerou já lancei um spoiler aí já, né? Então... Spoiler de jogo de 2000... É spoiler? Pô, 22 anos se você não jogou você não joga mais não, meu irmão. Pois é. Mas assim, cara é um jogo que não se pode assim descartar ele totalmente que só porque ele não tem aquela dificuldade divertido é um jogo ruim. Ele é um jogo divertido né? Que não vai fazer você ficar com a cabeça doendo quebando seus neurônios tentando achar o código de uma porta aqui a chave de uma porta ali pra que serve essa ferramenta e aí vai. Mas é um jogo que tem o seu mérito. Sim. Inclusive aqui disseram que o culpado do 2 sair desse jeito foi que tá ligado que o Mikami nunca gostou de jogo muita ação, né? Quando ele 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 acho que nesse jogo nem diretor ele foi ele só participou de algumas ideias alguma coisa mas ele não foi diretor do Dino Crisis 2 inclusive até parece até parece o nome do Shijimikami no Especial Tanks né? Que é aquele tipo assim que você ó eu quero muito obrigado aqui a tal pessoa aparece lá no no final dos créditos quando você zera sim mas vamos lá pro vamos lá pro 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 sexto né? pro sexto tópico aí né cara é o sétimo né? é o sétimo né? bom já vamos falar do negócio uff que maria Dino Crisis 3 foi lançado pro Xbox né? em 2003 né? e assim que colocou que colocaram ele na cara colocaram na franquia todo mundo esqueceu do jogo quem assim quem jogou tem gente que não sabe nem da existência desse jogo muita gente não é pouca porque ele não foi um jogo tão popular assim porque ele foi exclusivo do do primeiro Xbox mas eu joguei eu achei assim ele é um jogo eu vou te falar que ele não ele não é ele não é um superman 64 isso ele não é mas que ele é um pouquinho ele é bem ruimzinho ele é mas e aí vocês acham que o que fez a o Dino Crisis ir pro pau mesmo foi foi o 3 mesmo cara? posso começar? pode cara igual eu falei é difícil falar que o 3 não é Dino Crisis porque o 2 também na Dino Crisis e o que seria o Dino Crisis 1 eu acho que pra mim o maior problema da Dino Crisis 3 porque se você parar pra pensar ele tem chefes muito da hora o level design é muito da hora as CGs maravilhosas mas o plot do jogo só responde nosso amigo aí nosso amigo aí como é que é? Jabu como é que é o nome? Jaburaci Ferreira Feras dos Games é tá achando todos nós aí que nós somos bichão tá falando é igual aquele filme Três Feras e um Mentiroso eu não vou nem falar que é um mentiroso não vou ficar quieto ele falou boa noite pode conseguir não tipo assim pra mim o maior problema quando eu comprei um Xbox eu comprei pra jogar Jet Set e eu não consegui porque a porra do meu chip de Aladdin não funciona com esse jogo é um de poucos Xbox no mundo o meu foi premiado mas eu joguei muita coisa e o Dino Crisis 3 me deu esse interesse o plot é muito viajado mas viajado não e quando eu vi eu lembro quando o gigante tava jogando eu ajudei ele vários poucos ao zerar eu e o cara que ficava na locadora o nosso amigo Reinaldo cara esse moleque ele foi até o final como é que ele conseguiu até hoje eu fico de bobagem porque não dá ele zerou o jogo e cara dinossauro que cuspia ácido dinossauro que tem teletransporte e te taca raio te taca raio Turoque 2 Turoque 2 é viajado dessa altura mano o cara que fez Dino Crisis 3 o bicho tava fumado mas o meu maior problema sabe qual era a câmera mano os combates eram sim a câmera meio era ruim era ruim cara atrapalhava no combate ela era meio perspectiva meio de cima e ao mesmo tempo ela mexia junto e aí tipo mano tinha hora que sei lá dava enjoo tá ligado porque você ficava parece que tinha três eixos ali se mexendo ao mesmo tempo você a câmera e o boneco que você tem que atirar tá ligado boneco jetpack nas costas é muita viagem mano talvez hoje no meu nível de insensatez que esse mundo atual me fez ficar cada vez mais louco talvez hoje eu darei uma chance maior pra esse jogo mas ainda bem que o Xbox precisa arrumar a saída de vídeo eu não vou encarar mas assim a galera fala que não é essa parte eu gosto de bater ah não é Dino Crisis mas mano que jogo que é Dino Crisis nenhum conversa com ele tudo diferente mas Vini mas Vini você não pode levar dessa forma senão daqui a pouco sai um jogo de puzzle estilo Tetris escrito Dino Crisis 4 aí vai falar ah mas não pode falar porque nenhum Dino Crisis conversa com o outro mas eu vou te falar um negócio eu vou te falar um negócio tem um tópico aí que eu vou falar sobre isso eu não vou falar agora mas errei de falar sobre isso mas prossiga então o Dino Crisis 3 eu não joguei eu só vi alguns vídeos fez bem fez bem do pouco que eu vi eu cheguei à conclusão de que parece que esse jogo não era pra ser Dino Crisis não era cara dá pra você ver que não é eles pegaram o nome e colocaram lá eles pegaram alguma tech demo ou alguma coisa que os caras olharam e falaram assim pô o joguinho tá divertidinho tal andar daquele jeito jetpack nas costas mas eu falei isso não falei Vini o jogo que você passa todo no espaço não passa? na pré a gente começou no espaço numa nave cara nossa que viagem mano eu acho que eles tentaram unir uma coisa de alien com um dinossauro e fechou tipo assim ah Dino Crisis 3 tá aí entendeu? pegou algo já pronto mas Sérgio dinossauro que dá teletransporte só tá raio velho pelo amor de Deus aí não mano é porque na verdade assim eu só eu só perdão aí por atravessar aí o raciocínio realmente o Sérgio falou uma coisa aí que realmente eu concordo realmente também que eles misturaram dois universos dinossauro com alien aquela coisa assim meio que desses filmes do alien deles presos lá tudo acontece dentro de uma nave gigantesca tanto que o nome da nave se eu não me engano acho que é Osimandias se eu não me engano o nome da nave é isso mesmo é mais ou menos isso mesmo o nome dessa nave não é Osimandias é isso mesmo e ela parece lembra que a nave parece o Dylon ela vai ela vai aumentando só no tamanho ela parece ela parece um Megazord gigante ela vai se criando forma movimentando uma coisa pra lá você vai abrindo caminho pra cá você tem que movimentar uma parte da nave pro outro lado pra você abrir caminho realmente o jogo fugiu bastante eu joguei e zerei por curiosidade pra me ver o desfecho daquilo ali curioso pra caramba curiosidade mudou de nome tem mozinha mesmo mesmo porque mesmo porque mesmo porque não foi não era um jogo difícil de finalizar não foi um sacrifício finalizado em quesito de dificuldade a dificuldade dele e a do 2 praticamente eram as mesmas só que graficamente ele era muito superior ele teve as CG's as cutscenes não isso aí a gente tem que valer galera essa pergunta aqui eu quero que vocês me respondam tu pega o personagem que você joga no Dino Crisis 3 tira ele coloca a skin de um índio é Turoco e 4 mesma coisa Turoco e 4 é Turoco essas viagens Turoco é uma viagem os dinossauros malucos que conversam os caras é é lógico que ali lógico assim eu não tô querendo não tô defendendo a franquia não porque eu não eu não tô puxando o saco desse jogo né eu não tô aqui pra ser advogado desse Dino Crisis 3 que realmente ele poderia poderiam ter colocado outro nome nele que ficaria realmente melhor do que Dino Crisis família dinossauro família dinossauro é um nome mas foi o que eu falei porque poderia ser um outro jogo com dinossauros alienígenas mesmo porque talvez o início do jogo a introdução do jogo já explica que eles estão no ano 3200 e alguma coisa então é uma tanto que explica lá eles pegaram fizeram experiências juntaram o DNA de dinossauros com o DNA de alienígena e fizeram todas aquelas aberrações de dinossauro atravessando parede dinossauro ficando invisível dinossauro soltando raio entre outras coisas né mas eu joguei ele até o final simplesmente pra saber qual vai ser o desfecho dessa história qual o fundamento tanto que no final só pra você ter ideia no final você enfrenta um dinossauro lá de duas cabeças que as cabeças dele parece até a cabeça do alien sei lá o hidro ou de alien do lado de fora da nave o jogo tem alguns pontos que realmente você dá vontade de jogar o controle na televisão não cara aqui não faz mas oráculo não faz isso cara se comparar de no cruz os três com o bunny reja aí é sacanagem pô aí tá de zoeira mano joga minha resposta do chat aí não apareceu ainda não rapaz mas é uma coisa que foi falado aí que realmente o visual do jogo ele é muito bonito né assim os CG's né o visual dos monstros é bem peculiar né na verdade não isso aí sim pô foge um pouco até daquela padronização dos dinossauros do 1 e do 2 mas realmente beleza gigante mas ele tem mais ele ficou realmente muito extravagante sim ele tem mais contra do que pros porque porque ele era ele era um jogo ele era um jogo que não era pra ter o nome de no crisis eu acho que se ele não tivesse se ele não tivesse o nome de no crisis ele não ia ser hateado como ele é hoje Nilson eu vou até mais além eu acho que o grande problema dele é que o 1 e 2 tinham uma boa qualidade técnica o 3 acho que talvez o maior problema dele tenha sido esse inclusive ele ele não entrega um produto bom assim tecnicamente falando ele tem muitas falhas técnicas é nem questão de narrativa de viagem mano o controle de câmera ruim quando você tá com o jetpack é confusa a jogabilidade a câmera muda do nada muda do nada tá ligado quando você fica perto de uma parede parece que a câmera enlouquece vira uma rave o bagulho cara só um detalhe só uma observação por isso que eu falo eu joguei ele até o final por curiosidade se eu tivesse gostado realmente do jogo eu teria que jogar quanto pro jogo de 0 a 10 0 a 10 você daria quanto pro jogo de 0 a 10 pra ser justo pra ser justo eu dou a nota 5 por causa do gráfico dos gráficos da CG são bonitas pra caramba as CGs do jogo nota 5 nota 5 pra não ser tão injusto mas também pra não falar também merda aqui também nota 5 pela questão do visual né do da do ACGs realmente putz mano é bonito cara a CG rivaliza com a CG do Final Fantasy lá né o vídeo exato sim sim ah mas é Xbox é um papel é um papel de gráfico pô tem uma cena lá que essa cena eu fiquei arrepiado velho aquela cena que tem um cara lá um personagem lá que ele acaba morrendo um negão lá de óculos que ele pô ele dentro da boca do bicho dando tiro por dentro da boca do dinossauro né e só que o cara acaba morrendo né mas é uma cena top assim bem de ação mesmo frenética mas ele é de 0 a 10 isso que o gigante fala é verdade ele tenta ser muito cinematográfico e as vezes ele fica muito filme aquele filme de terror bem é ai gente bem e tem aqui e tem umas partes do jogo que ele tenta ser meio plataforma por exemplo não tem uns lances que tá pegando tá pegando choque no chão aí você tem que usar o jetpack pra cair no lugar certinho pular aqui pular ali mano é os negócios que bicho não dá mano é muito nada a ver é o problema que tem uns fatores que dificultam um pouco esse jogo é só a falha das câmeras né as vezes você não tem medida você não tem um ângulo da câmera não te ajuda é horrível é horrível e isso acaba te atrasando também nessa questão de você progredir no jogo e é triste né porque você vê que é um jogo que ele teve tanto cuidado em level design quando tu vê um game que tem um level design muito bom bonito bom não eu falo até do level design mesmo do jogo você vê que teve cuidado pra se fazer um bom jogo mas mano será que eles não testaram o jogo pra ver que a câmera não funcionava pois é o Sérgio falou que a câmera dele descarregou será 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 Sérgio é meu Deus vamos vamos eu vou eu vou deixar pra o Sérgio quando ele entrar ele responder o que ele acha e eu acho que ele já falou né ou não nem sei cara ah mas é mentira se for o Sérgio agora é o próximo tópico o próximo tópico é pra vocês né dos três games qual é o melhor digante qual que você acha o melhor cara é lógico sem dúvida nenhuma o melhor não fica no muro não não fica em cima do muro não não é um sem dúvida não tem como ficar em cima do muro sem dúvida o um é realmente é o é o e joga a versão de Dreamcast pois é o um é o melhor com certeza ele ele te obriga a você ser cauteloso usar a cabeça é tem o tem o o o tempero clássico dos jogos dessa época né sim então o um sem dúvida ele ele realmente ele é o carro-chefe né ele é o que tá no topo do do trio ele realmente é o que tá lá em cima soberano né sem dúvida e Vini tô rindo aqui do Marcelo é concordo cara não tem como não ser o 1 porque cara a gente tá falando de joguinho o 2 ele é num jogo por exemplo que se deixasse ele um pouquinho mais curto ele seria um bom arcade ele é quase um arcade né cara né se ele fosse um pouquinho mais curto ele ia vender bem como um bom arcade cara da franquia e até justificar os Metal Slug 3D né Metal Slug né cara ia se vender como um bom arcade e até justificar a mudança de estilo por ser um arcade o 3 tem todos esses ele tem um primor técnico que não casa com coisas bestas foi bruxante o 3 foi bruxante o plot é esquisito tudo bem os plots não conversam entre si os caras pegaram pegaram a história do 2 e enfiaram não sei aonde mas aí a gente pega um Xbox e a gente vê muitos problemas técnicos um todo poderoso Xbox broxa cara o 1 o 1 é mais videogame o 1 é um jogo de console muito bom conversa com o que a época tinha o que faltou para o 1 ser perfeito talvez ele fosse se ele fosse um panic horror de falta de fato ou seja ter um um DNA dele próprio não ser remitido a Resident Evil sabe faltou isso mas dentro da trilogia de longe ele é o melhor de longe ele é um jogo mais completo cara eu sempre tive essa desde moleque sempre tive essa visão que o depois que eu vi o 3 foi mais ainda foi tipo pô não tem como o 2 é um baita jogo muito frenético mas o primeiro jogo é muito único né cara eu inclusive eu acho o primeiro jogo mais jogo que o Resident Evil 3 cara me desculpa gosto mais do Ginocrisis 1 do que Resident Evil 3 cara então é eu acho indiscutivelmente cara o primeiro Ginocrisis é um baita jogo recomendo eu recomendo o 2 também a galera dar uma jogada mas eu recomendo mais o primeiro jogo Sérgio fala aí o que você acha cara eu vou falar que qual o melhor Ginocrisis pra você 1 2 ou 3 tá no mudo tá no mudo entre 1 2 e 3 pra mim é o Turoc 1 é muito bom Turoc? o Turoc? excelente jogo amo o Turoc 1 inclusive Turoc é um jogo que eu achei impressionante cara pra época e se você rejogar hoje em dia interessante mas o Ginocrisis é 1 cara não tem como não ser é unânime né cara não tem como não tem como não tem a não ser que a pessoa não pegou a vibe do primeiro e gostou do segundo porque do terceiro não conheço ninguém que tenha gostado uma vez eu vi um vídeo no Youtube que o cara tava tentando explanar porque o 2 era melhor que o 1 eu falei não cara não faz essa burrice não faz essa burrice você vai perder cara você vai perder você pode argumentar que Aladdin despertando é melhor mas o Ginocrisis 2 não dá exagero pode continuar mas é isso aí então é o Dani todo mundo aqui todo mundo votando ô Nelson só uma aspas aqui porque aqui nós temos AD aqui nós temos propaganda Sérgio lê e responda oráculo nerd aí por favor oráculo nerd vamos fazer o fechamento do anime vamos sim como é nada a ver a live preciso perguntar quanto vocês vão fazer a live falando sobre anime é rapaz vamos fazer estamos preparando éramos para ter gravado no final de semana passado não é Vini sim mas a gente teve uma baixa problemas técnicos não foi eu não foi eu mas vai rolar pode ficar tranquilo que vai rolar o oráculo falou que com certeza um é melhor não tem nem como e o Marcelo falou primeiro o ginocri entregou uma ótima não com certeza mas você queria falar alguma coisa do 3 lá quando você caiu quando você caiu lá você falou do 3 o que eu falei é que ele eu achei ele um jogo que parece não parecia ser ginocrizes e só foi usado para vender mesmo entendeu algo que já devia estar semi pronto ali você acha então que se o jogo tivesse outro nome ia ser menos hateado talvez sim eu também acho ou também seria um jogo esquecido a galera ia lembrar esse aqui é obscuro é o jogo espacial da Capcom você falando de Dinocrizes 3 ou Resident Evil 5 Resident Evil 5 é bom é bom é um bom jogo muito bem aceito o 6 em diante que galho foi tudo mas foi burrice e matar o Wesker meu Deus tá aí um detalhe tá aí um detalhe que eu sempre bato tá aí uma tecla que eu sempre bato nela até o meu último dia de vida enquanto eu gostar de videogame é pra mim a pior merda que fizeram na franquia Resident Evil foram matar o cara o vilão o cara que causava toda a trama da história é o Esco é o Esco o Esco Resident Evil sem o Esco é a mesma coisa do Batman sem ter o Coringa na vida dele né o Chico tem caldinho avião sem asa eu fiquei muito chateado exato pra mim poderiam pelo menos ter segurado o Esco pelo menos em mais uns dois ou três jogos a mais pra sabe agora eles queriam segurar sabe o cachaceiro do Cris não só o cachaceiro e pra e pra nós terminar logo vocês estão um bando de mundo vocês já estão falando um monte de groselha já pra terminar o último tópico é o seguinte o último tópico é o último tópico é o seguinte vocês acham que um remake do primeiro do primeiro jogo hoje daria certo hoje em dia mais do que um remake eu diria mais que isso cara ele tem uma história espetacular ou seja tem que ir na onda da Capcom de reimaginar esses jogos assim como foi o Resident Evil 2 assim como o Resident Evil 3 eu acho que vai dar merda e eu digo mais usem engine usem o mesmo estilo de jogo que vai funcionar muito bem é o que eu tenho Sérgio é eu acho que tem tudo pra dar certo e como o Vini disse usar a mesma engine do Resident Evil não partir pra uma coisa porra louca igual dois igual dois é fica fica no molde Resistível 2 remake ali e ele tem oportunidade não só de refazer o remake do 1 como consertar a história dali pra frente sim pra mim pra mim eles podiam esquecer de Dinocrisia 2 e 3 e partir de remake do 1 eu vou até mais a história do 2 conversa até legalzinho com a história do 1 esquece o 3 continuação esquece o 3 esquece o 3 tá tudo sério Dead Space Dead Space é um jogo de estilo Resident sim 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 daria pra criar dinossauros daria nossa daria Resident Evil eu tenho um filho com Silent Hill aí nasceu Dead Space sim Gigante o que você acha como seria um remake hoje em dia do Dinocrisia 1 seria bom seria ruim você não concorda você queria uma continuação do 2 contando a história do 2 e aí mano eu acho assim que eu sou eu sou um cara que eu fico muito preocupado com esse negócio de remake que eles tem a mania de inventar moda às vezes infelizmente às vezes eles inventam moda e acabam inventando coisa que não tem cabimento ali não tem nada a ver mas se eles fizessem realmente um remake de Dinocrisia 1 de repente até dependendo do que eles fizessem se fizessem um bom trabalho fizessem realmente uma coisa que presta o 2 também iria merecer né mas fazer da mesma igual eles estão tentando ou estão fazendo com Dead Space 1 né eles estão melhorando deixando o Dead Space por exemplo o remake do Dead Space deixando mais bonito gráfico que já era graficamente e a jogabilidade tá igual e eles não estão o que que eu acho né eles o que que eu acho quando eles vão fazer um remake eu acho assim eles tem que somar eles tem que agregar não subtrair gente lê o que o Oráculo Nerd hein lê o que o Oráculo Nerd falou aí pra você ver lê aí não pelo amor de Deus Oráculo Nerd a gente tá falando aqui tem tempo que um jogo não conversa com o outro e esquece esquece de fazer o remake eu concordo eu acho que a gente tem que reimaginar a série pegar a história que é muito boa pegar aqueles personagens que são marcantes até o próprio Gale que é o filho da puta é um personagem marcante e reconstrói faz o que a Capcom fez com Resident Evil 2 cara com Resident Evil 3 faz aquele negócio punido ah não 3 não dá não 3 é muito não eu digo o reimaginar pega essa história e reimagina não conta mesmo não precisa contar a mesma história pega esse universo e reimagina e faz algo legal bacana que converse com continuações que venha a ser uma franquia eu acho que isso precisa tu pegar e reconstruir o Daniel Crises 1 tipo Resident Evil 1 você vai do nada pra lugar nenhum porra olha lá o Oráculo falou que não tem nada de reimaginar sai fora fala hermoso agora tudo dobrado bom foi como foi como eu tava falando né eu eu sou a favor tipo de fazer não subtrair não inventar moda não não tirar né não tirar né tirar colocar mais coisa colocar mais coisa colocar mais coisa não tirar nada de querer enfiar um unicórnio colorido né dentro do jogo o Neves está com a noteia pela cidade igual no Resident Evil 3 meu Deus do céu né não inventar não inventar igual assim tudo bem eu até concordo com o Vini nisso que ele falou aí de todo jogo quando é bem reimaginado de forma inteligente também tem uma boa proposta também você sabe se a gente chegar nesse nível de fazer o só adicionar beleza a gente faz do 1 vai funcionar muito bem aí vai chegar no 2 mano se chegar no 2 e a gente perder essa continuidade e partir para um arcade entendeu então assim beleza que pegue o 1 e faça do jeito que você está falando igual o Marcelo está falando aí reimaginar mas respeitar o game a partir do 2 vai ter que reimaginar cara porque se seguir a mesma linha vai virar a mesma bagunça tá ligado o 1 o 1 eu concordo com o Gigante o 1 é um bom ponto de partida hein o Vini igual o Marcelo falou aí reimaginar seria bom mas também respeitando o game entendeu não que fizeram igual com o E3 lá tem negociaram o jogo todo eu vou falar um negócio eu não tenho problema nenhum eu não tenho problema nenhum em reimaginar de no crisis eu só teria um pouco de cuidado com o primeiro só sim porque eu acho que o segundo ninguém está nem aí se acaba por reimaginar também não é assim né Sérgio também não é assim eu acho que a galera não ia esquentar muito a cabeça não a galera se pedisse é bem diferente de você pegar um Cod Verônica fazer um remake e reimaginar ele de uma outra forma totalmente diferente aí aí vai me ofender ainda bem que se fizer isso aí eu me livre mas a ideia do gigante a ideia do gigante do oráculo em Sérgio o que o oráculo e o gigante falaram aí é interessante porque pô você tem um cuidado com um de não tirar não viajar muito adicionar coisas legais fazer aquilo ali esquece o dois ou três e segue a partir desse um remake pô ia ser da hora sim continuar a história né é que nem você pegar hoje em dia tá difícil você ver um Exterminador do Futuro bom os caras não não tô falando de jogo não tô falando do filme mesmo você pega um e o dois pra mim até o três passa mas eles ficam tentando esse Exterminador Gênesis eles viajaram esse último foi legalzinho até eu gostei não achei ruim não qual foi o último mesmo que eu já nem lembro o que você o que tem a Sarocono já bem mais velha tá ligado ah sim tem a menina é realmente esse último aí realmente ele foi bonzinho mesmo achei interessante que deu deu uma sensação de nostálgica de ter a Sarocono de volta né sim o John Connor novinho morreu é legal mas por exemplo se você pegar aquele Gênesis o Dino Crisis galera bora bora gente nem eu se tá com fome nem eu se tá com fome comer com medo não o que eu tava querendo fazer um paralelo com o Resident com o Disterminador é que o Dino Crisis se eles fizerem o primeiro Remake e começar a trabalhar a partir do 2 do 3 novidade tá ótimo tá ótimo sim mesmo porque mesmo porque se o 1 for uma coisa bem feita nada impede do 2 também seguir o mesmo padrão a mesma linha sim bom minha opinião eu queria que sei lá eu queria uma continuação do 2 ali não queria um remédio não queria que sei lá não pô eu queria que a continuação do Dino Crisis 2 ele dá história tô falando dá história porque a história é muito boa cara e no 3 eles sei lá tomaram amnésia do nada fizeram aquele jogo doido lá e cara continuasse a história ou fizesse um terceiro jogo não esse aqui é o verdadeiro terceiro jogo esquece aquilo lá aquilo lá é spin-off e fizesse o terceiro jogo real entendeu aí sim mas Remake sei lá cara sabe que o Remake ia ser muito forte para trazer um novo público isso sim ia trazer um novo público sabe eu acho que isso é muito forte porque senão ia sair ia ficar muito nicho sabe aquela galerinha nossa da época ali sim entendi mas o M.C.3 você me fez fazer isso fazer galerinha de nicho não deu certo fala e eu fico pensando né imagina imagina um jogo de de no crisis com a tecnologia que tem hoje né de criar os gráficos como que seria né seria realmente uma coisa impecável né cara ó o Sérgio caiu de novo eu só acho assim que o de no crisis 1 ele ele merece o de no crisis 1 ele merece esse um remake e poderia explorar outras áreas também áreas a mais né ter bichos a mais né uma variedade maior de dinossauros né talvez manter a mesma pegada da dificuldade né e logicamente né o gráfico também seria tinha que fazer jus a nossa época que estamos hoje né o fato do gráfico hoje cara é redundância mano até o gráfico mais feio hoje é melhor que muito gráfico antigamente cara com certeza mas vamos ficando nessa aí galera valeu por todo mundo ter participado aí da live né até o século de hoje nisso o Marcelo o quem mais o Oráculo galera toda aí Vinícius ou Ferreira quer dizer o Vinícius é o Vinícius né quem mais eu fico botando o terror lá o Raspito aí com as loucuras dele de sempre o Jaburaci né Marcelo é o Marcelo quem mais o o que não pode usar internet boa noite não o Érico que que tava aí no começo e também o 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 a gente sozinho e na live dele e na live que ele tá participando ele quer que a gente fique até o final né é um é um aquela conversinha em inglês do caralho deixa ele o 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 e as considerações finais aí Vini fala aí Vini cara considerações finais mais uma live maravilhosa conhecendo mais um entendedor você sempre traz pessoas que entendem sobre os assuntos gigante aí gostei de conhecer gostei da sua visão sobre o 3 sobre a teimosia em jogar o 3 ele escreveu um livro sobre isso inclusive como jogar jogo ruins como jogar jogo e Neilson sabe que eu gosto de jogo ruim viu é sempre bom né a gente de vez em quando explorar os jogos ruins né pior que eu sempre faço isso então assim mais uma vez um prazer estar aqui Neilson um papo bom essa live deu polêmica no grupo do whatsapp deu polêmica conversando antes e você viu que você gostou viu a live ficou boa tivemos recorde hoje grandes recordes pois é 15 pessoas assistindo de briga e lutando que a gente cresce pois é gigante as considerações sinais aí meu cara as considerações é agradecer fazer parte dessa live você tem que participar mais é só chamar na próxima que nós estamos juntos de novo tive uns fatores dificultativos mas em cima da hora seria bom se tivesse um epicanho e um notebook aí seria veleno vamos ver de repente estou trabalhando para isso mas é enfim cara é legal essa live falar sobre um clássico que é o Genocris um jogo que realmente quem não jogou quem não jogou realmente jogue porque principalmente o 1 que vai ter realmente um grande desafio o jogo te oferece desafio você acha que é um jogo indicável ainda para o tempo de hoje o Daniel Pesos 1 rapaz eu acho difícil os blocos jogadores hoje cara eu acho difícil eu assim para a galera das antigas assim quem tem mais de 30 anos de repente até que talvez não jogou né que tem muita gente aí de 30 40 anos que tem muito jogo que não jogou até hoje eu acho que eu acho que só a galerinha do Dark Souls que enfrenta Dino Crisis 1 cara dos moleques rapaz é realmente então assim achei legal a live falar sobre esse que é um jogo que realmente merece de repente ser revivido aí num remake lógico que sem inventar moda sem colocar coisas demais né então respeitando aí a a a a essência do jogo né inovar sem ser desrespeitoso sim quero agradecer todo mundo aí também nosso amigo Sérgio que tava até aqui agora mas felizmente ele disse que descarregou depois é a hora de ele ir pra cama descarregou o celular dele ele não pode mais aparecer mas quem puder se inscreva lá no canal Game Office lá do nosso amigo Sérgio né ele faz lives e faz vídeos também mas só que não tem tanta constância infelizmente mas o conteúdo do Sérgio é legal cara bom editor de vídeo inclusive bom editor de vídeo eu paguei ele pra editar meus vídeos eu quero agradecer ele a você e o meu amigo gigante porque sem vocês essa live não teria como sozinho fazer live desse jeito não tem como né cara live desse estilo tem recordes tem recordes recordes e vou você sabia galera que a maioria da galera que curte e assiste os vídeos não tá inscrita do canal tira essa roda da cadeia e faz o canal agora pois é vamos ficando nessa aí até quarta-feira que vem e até o próximo papo retro que vai ser quarta-feira ó fui é nóis o próximo